Bom dia, vamos começar a sexta sessão, não, quinta sessão, desculpem, do debate, do ciclo de debate sobre democracia, Fundação Perseo Abramo, Fundação Filipe Shebert. Hoje o tema será participação popular e política distribuída e temos quatro convidados especiais. Patrícia Cornius, da Transparência Hacker, Gisele Craveiro, da USP, Bernardo Gutierrez, do Futura Mídia e Guilherme Flynn, do Ônibus Hacker. Então cada um vai fazer uma apresentação de 20 minutos e depois a gente abre para o debate, que pode também contar com a participação de quem está assistindo pela internet. Para fazer qualquer pergunta, comentário, deve enviar o e-mail a tvteve arroba fpabramo.org.br. Também desculpo aqui o nome da Perseo e da Fez, pelo atraso tivemos alguns probleminhas técnicos. Então vamos começar, por favor, Patrícia. Bom dia, obrigada pela paciência, pode esperar até agora. Eu não tenho uma teoria pronta sobre política distribuída e participação popular, mas eu posso mostrar um pouco, e é isso que eu vou fazer aqui, do que as pessoas estão fazendo e que eu acho que estão fazendo é medir na prática, práticas de política distribuída, demandas de política distribuída e de participação popular. Eu fiz um pede na apresentação que está no endereço www.http.w3c.br.p. Fundação Perseo Abramo. Então eu vou começar mostrando uma série de projetos que estão concorrendo a um prêmio do Google aqui no Brasil, porque eu acho que eles são um pouco exemplares do que as pessoas estão pensando e imaginando em termos de política no Brasil afora, que é uma política não necessariamente partidária ligada aos partidos, mas é política. Cadê o som? Não tem som. Agora. Não vai funcionar isso. Bom, esse é um vídeo que conta sobre o projeto da Open Alente Foundation, que é uma das concorrentes e o prêmio do Google. O projeto chama Para Onde Foi Meu Dinheiro e é um projeto colaborativo para criar uma ferramenta para visualizar gastos públicos do governo. A proposta deles é criar uma ferramenta onde as pessoas possam ver os orçamentos, tanto do governo federal, quanto do governo estadual de São Paulo, quanto do governo municipal. Esse é um tipo de militância que muita gente tem, de ativismo que muita gente tem, para poder entender o que é que é feito dos orçamentos públicos e poder tornar isso mais público no sentido de conhecido e apropriável pelos movimentos e pela sociedade. Aqui tem dez projetos, eu vou mostrar mais dois. Um deles é esse aqui, que é na Amazônia. É um projeto em Mamirauá, que é uma reserva extrativista e é um projeto de desenvolvimento de tecnologia para ser usada lá na Amazônia. A reserva de Mamirauá fica no Amazonas, não tem energia elétrica lá. E os caras vivem de pescaria, eles aprenderam ao longo do tempo a manejar aquilo muito bem, a preservar a região deles e a explorar os recursos naturais que tem aí. Vamos ver se eu consigo achar. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma máquina de gelo solar. É uma máquina para produzir gelo, para que os pescadores possam conservar o seu pescado e, portanto, vendê-los depois diretamente ao mercado, abastecida por energia solar. Para evitar que os caras usem os geradores de energia elétrica movidos a diesel por muito tempo, porque o diesel é muito caro, eles não têm acesso a muito diesel, e também porque criam alternativa de energia inovável e limpa. Isso é uma tecnologia que pode ser produzida por muitos outros lugares. Outro projeto é esse, do Instituto Socioambiental, também é na Amazônia, para criar minuzinhas para produzir produtos florestais e gerar sustentabilidade na Amazônia. Basicamente para o pessoal que trabalha com produtos da floresta e, portanto, com a floresta em pé, e é para agregar valor a essa produção. O projeto se chama Minuzinhas Open Source, e a gente vai falar mais daqui um pouquinho sobre o que é o Open Source, qual que é a importância disso. E o outro dos dez, lá no meu PED tem o endereço também onde estão esses projetos todos. Se vocês quiserem votar... ...estão sendo escolhidos os projetos vencidos. Hoje é o último dia para votar, então olhem, vale a pena conhecer todos os projetos e votar. O outro projeto é o da UGLD, que é o Instituto da Mulher Negra, que é para criar uma tecnologia para que mulheres em situação de violência doméstica possam muito rapidamente pedir socorro para seus pares, para outras organizações, para a iniciativa da sociedade civil, do UGLD, para diminuir a violência contra a mulher no país. Por que eu estou mostrando isso? Eu acho que eu já falei. Basicamente, porque são iniciativas da sociedade que visam ter interferências políticas e que não necessariamente passam pela mediação de partidos ou pela mediação de eleição, apesar de muita gente que está fazendo isso, ser militante de partidos. Eu não sei o que é o bloco de lutas, vocês devem saber melhor que eu, mas é um pessoal de Porto Alegre, que está apresentando um projeto de lei popular. Na verdade, eles estão recolhendo assinaturas para apresentar um projeto de lei popular para transformar o transporte no município de Porto Alegre para o serviço público. Por que eu acho legal mostrar isso? Existem leis de iniciativa popular em muitos municípios do Brasil, existe lei de iniciativa popular, a Constituição, significa que os movimentos, os cidadãos, podem apresentar diretamente projetos de lei. Isso necessita uma mobilização muito grande, porque, por exemplo, lá em Porto Alegre, existem 54 mil assinaturas para apresentar um PL. Então, se os caras conseguem apresentar à Câmara um projeto de lei de iniciativa popular para municipalizar o transporte no Porto Alegre, significa que, num processo de elaboração e divulgação do projeto, eles tiveram que se mobilizar de maneira suficiente para conseguir esse tipo de 4 mil assinaturas. Bala, Sérgio. Baixar. Eu soube. O Sérgio, que está aqui na Câmara, fotógrafo, ele quer que eu mostre a foto. É isso. Aqui também tem o link, depois eu explico direitinho, deve, para todos os livros da apresentação. Mas é só para vocês imaginarem o que é o poder de mobilização e a possibilidade de criar a política que existe a partir de projetos de lei de iniciativa popular. Eu faço parte de um grupo, mais 1.400 pessoas, chamada Transparência Rápida. E isso aqui, que eu estou mostrando agora, é a lista de e-mail da Transparência Rápida. Começou em 2009, com um hack day para discurso de política. Naquela época, um dos pressupostos da gente, eu acho que ainda é, é o seguinte. Se a internet e as possibilidades que ela traz de articulação, de produção colaborativa e de comunicação, realizaram, estão realizando a desintermediação em vários aspectos da vida da gente, como é que a gente lida com a desintermediação que é possível fazer na política? A Transparência Rápida se articula basicamente por essa lista de e-mail, é uma lista aberta, uma lista que significa que qualquer um que quiser acompanhar, entrar, postar e-mail, entender o que está acontecendo no evento, pode entrar e fazer tudo isso. E aí, tem muita coisa acontecendo, cada e-mail desses é basicamente uma pessoa fazendo uma pergunta, propondo um projeto, tirando dúvidas, mas eu queria destacar três, olha só. O César Soares, que eu nem conheço, colocou no dia 15 de abril, um e-mail dizendo o seguinte, que a portaria 2914, do Ministério da Saúde, tem processo de revisão. A portaria 2914, dispõe-se um procedimento de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade. Então, o que o César Soares está fazendo quando ele coloca isso aqui? Ele está convidando as pessoas a entenderem o que a portaria, a lerem e a participarem do processo de revisão. Uma das coisas que está nas origens lá da transparência hacker foi que quando o país estava discutindo a lei de acesso à informação, o deputado Paulo Teixeira, que, se não me engano, é o ator, perguntou para a transparência hacker se a gente tinha algum propite a dar na lei de acesso à informação. Isso foi discutido na lista. E a contribuição da comunidade naquele momento para a lei de acesso foi que as informações públicas deveriam ser disponíveis em formatos abertos e legíveis por máquina para que elas pudessem ser reutilizadas, reprocessadas, cruzadas com outra informação. Foi uma contribuição dada numa lista de e-mails por pessoas interessadas e preocupadas com aquilo que está lá na lei. Então, aqui está o César Soares, basicamente, pedindo contribuições para discutir a portaria sobre a água. Tem um outro aqui, que é... Não, 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 não. O que eu vou achar? Acho que vou pular os dois outros exemplos. Mas aqui, olha, esse aqui era um deles. É uma outra consulta pública. Não estou conseguindo explicar. O Itai, de Brasília, ele trabalha na SLPI, e ele coloca o pessoal. E aí, estamos discutindo a norma que rege as contratações de tecnologia de informação pelo governo federal. Aqui tem algumas informações. E, de novo, quem quiser contribuir, precisa entrar, entender o processo, é interessado, e contribuir. Simplesmente assim. Simplesmente assim. A transparência agrícola funciona por essa lista. Ela tem gente que é de esquerda, ela tem gente que é de direita, eu acho que não tem. Até quase. Pelo menos liberal. Não, talvez, pelo menos liberal, mas tem 1.400 pessoas que basicamente se articulam em torno de coisas para fazer. Elas têm em comum o interesse público, a defesa da transparência e da participação, no sentido de interferência mesmo, da sociedade e das situações que têm a ver com o interesse público. A portaria, a outra coisa que eu ia mostrar é um projeto de lei sobre software livres, que tem a discussão aqui na Câmara Municipal de São Paulo, eu não vou conseguir achar agora, mas é basicamente, tem aqui, o IPL sobre software livres na Câmara Municipal. E, de novo, é a AID, que também faz parte da Transparência Hacker, dizendo, olha, pessoal, tem esse projeto aqui na Câmara, estava na pauta da Comissão de Educação, pela autoridade dos vereadores Reis, do IPT e a Eduarda Turma do PSTB, onde é que está o projeto? E aí, vamos discutir como é que a gente faz, né? Eu peguei esse de software livre porque eu acho que, não vou ser a única, eu acho que o Renato, o Fringe e a Giuseppe também vão falar sobre isso, porque que a gente fala tanto de software livre, né? O software livre é uma maneira de produzir, licenciar e usar software, um software que respeita a habilidade dos usuários de computadores, é o que o Wikipedia, né? Colocando os usuários em primeiro lugar, consegue executar a liberdade de controle e execução e adaptação à sua computação. Enfim, está aí a definição. Isso parece uma discussão técnica ou tecnológica, mas a tecnologia política, ela sempre foi, né? E o software livre é uma das maneiras que a gente conseguiu descobrir de produzir inteligência de maneira compartilhada e aberta. E é por isso que tem muitos militantes do software livre e hackers que participam dessas comunidades, porque eles têm essa noção de produção colaborativa e do quanto essa produção colaborativa é política e pode interferir em processos políticos. E daí, do software livre, uma das licenças do software livre é a licença GPL. E ela fala em quatro liberdades. A liberdade de ler, a liberdade de acesso ao software, significa que você não tem que comprar o software da Microsoft, você tem acesso livre ao software, a liberdade de uso do software, a liberdade de ler e modificar o código do software e a liberdade de compartilhar essas modificações. dentro dessa licença, então, tem a noção, não só de acesso, mas também de produção e de compartilhamento do resultado da sua produção. Esse compartilhamento, essa possibilidade de continuar compartilhando, o que a nossa inteligência produz é o que possibilita a continuidade da produção das coisas. E, em última instância, para os militantes de software livre e de liberdade na internet, de liberdade de acesso à informação, também é o que permite que a gente consiga criar nossas políticas. E aí eu colei aqui três parágrafos da apresentação no livro de um dos primeiros caras que começou a teorizar isso que a gente chama da riqueza das redes. É o Yochai Bantler, é um livro de 2006, se chama A Riqueza das Redes, ele se contrapõe à riqueza das nações. E ele fala basicamente da potência que existe na produção colaborativa. Eu ia ler isso aqui, mas eu acho que vai ficar muito chato para quem está assistindo. Então, eu vou dizer de novo o endereço, para quem quiser abrir aí no seu navegador, é http2.barra.barra.p.w3c.br.p.fundacal.p.com.br. A Câmara aprovou um projeto de lei que permite a biografia sem autorização. Um monte de militantes de software livre discutiu intensamente, vai continuar discutindo, a necessidade da reforma de leis autorais do Brasil, da lei de direito autoral no Brasil. Isso aqui tem a ver com o que está na lei de direito autoral e permite basicamente que as pessoas escrevam a história de pessoas que têm alguma importância para a história do país sem precisar pedir licença prévia. Sem precisar pedir licença prévia para produzir. Tira um intermediador que é a editora ou o dono do direito e traz para quem pode produzir e compartilhar a capacidade de fazer isso. Então, um monte de gente também de comunidades de software livre, de liberdade na internet de produção colaborativa, discutiu, e vai discutir a lei de direitos autoral e brasileira, discutiu o marco civil e se articulou com movimentos de N pedaços do espectro também, principalmente da esquerda e eu acho que não é o caso, para aprovar uma lei da internet que garantisse a liberdade da internet no Brasil. Convincei o governo, em algum momento, por causa da reespionagem do Eduardo e do Golden, a se aliar a essa luta. E eu me lembro que quando a gente estava fazendo a campanha pela aprovação do marco civil no Congresso, na Câmara, alguém colocou na minha timeline, nossa, fazia muito tempo que eu não via tanta gente do canto da esquerda dizendo a mesma coisa na mesma timeline. As pessoas se juntaram para defender aquilo, independente de onde elas estavam e da maneira que elas têm de militar. E aí, eu acho que preciso acabar, eu tinha trazido aqui, se vocês quiserem ver depois, um vídeo que tem que estar sujeindo num conto Conexões Globais, no começo de ser no Porto Alegre, falando um pouquinho sobre o que é o Estado Democrático de Direito hoje. Toda essa mudança tecnológica que vem acontecendo com a internet, com o software livre, ela acontece ao mesmo tempo em que está acontecendo uma mudança, na maneira que as pessoas enxergam o Estado e as possibilidades políticas de realização do Estado de Direito e seus limites. Essas coisas se encontram e também isso, ao mesmo tempo que cria uma crise muito grande, cria uma potência enorme para mudanças políticas. O vídeo é muito legal, é um debate enorme sobre as manifestações de junho do ano passado. Nossa, olha isso! E é legal ver a fala do que está surgindo sobre o Estado de Direito. Essa última figurinha aqui que o pai e o uau da Fundação Marcelo Abrão está me impedindo de acessar e, portanto, compartilhar com vocês. É uma figurinha que vocês já devem ter visto na internet, que é um desenho animado. É basicamente patolino de um lado do poste, perna longa do lado do outro. E eles vão tirando as figurinhas do poste e uma figurinha diz vai ter copa, a outra diz não vai ter copa. E a outra diz vai ter copa, não vai ter copa e é um loop infinito em cima desse tema. Eu coloquei essa figura depois da fala do Tarso Genho e depois de mostrar o que as pessoas estão fazendo, para dizer o seguinte, a gente precisa ter alguma grandeza e ambição além das demandas mais imediatas e diretas que a política está nos colocando. Isso quer dizer, além da copa, todos os lados vai ter copa e não vai ter copa têm argumentos para defender as suas posições e a respeito dos argumentos, mas a discussão é maior do que essa e existe um perigo muito grande de a gente entrar nesse loop infinito se a gente se apega somente à discussão programática, política, como se ela fosse uma discussão de torcida. Não é. Existe uma potência enorme para a gente explorar e que eu acho que é uma potência que a gente compartilha, pelo menos um pedaço dela com visão de mundo. E uma última coisa que eu queria falar é, eu estou aqui na Fundação Percel Abram, com o Rodrigo Jan, eu devo muito ao PT, o PT me formou como militante, como pessoa da esquerda, eu não sou militante do PT já há algum tempo, mas eu tenho muito orgulho e sinto que eu faço parte daqui. Eu estou feliz de estar aqui compartilhando também a minha experiência com vocês. E porque a gente precisa pensar um pouco no mundo que a gente quer produzir para frente, porque mudar o mundo, que era o que a gente pensava em fazer no começo do PT, é muito mais legal. ganhar lição é bom, mas mudar o mundo é melhor. Era a nossa ambição, eu acho que ainda é a de uma função de gente. Eu acho que é isso. Obrigado Patrícia. Agora vamos ouvir a Gisele Bramello, permitindo que vocês podem enviar perguntas, comentários, críticas, interrupções pelo e-mail tvpev.org.br. Bom dia a todos. Primeiramente eu quero agradecer o convite aqui para estar discutindo os temas mais relevantes dessa série de debates. Antes de sentar na cadeira e colocar meu chapéu aqui de academia, eu vou puxar um pouco do script e vou agradecer a Pathy em primeiro lugar por ter divulgado um pouco do desafio da Google. Então vou pedir antes para vocês gastarem uns minutinhos, porque é uma possibilidade de apoiar uma série de projetos muito interessantes que buscam um mundo melhor, um Brasil melhor. Então, além de professora da Universidade de São Paulo, também estou apoiando um dos projetos que é da Organização Rede pelo Conhecimento Livre. É a Openology do Brasil, que foi mencionada logo no início da apresentação da Pathy, que busca construir essa plataforma de aplicativos e também de educação sobre a transparência química. Então... Qual é o endereço de uma brasileira? Quem tiver mais interesse em consultar, o link é www.votegastosabertos.org. E você vai poder ver um pouquinho mais sobre o projeto e se compartilhar da nossa visão e do que esse projeto propõe. Eu peço, obviamente, o apoio de vocês e a divulgação também. Bem, agora eu tenho aqui vestido meu chapéu na academia, né? Então, vamos discutir esse tema hoje. E eu agradeço aí já pela introdução da Patrícia, que colocou uma série de exemplos muito interessantes, assim, muito concretos, que dão essa ideia do que está acontecendo hoje na nossa sociedade, tá? E eu vou começar, não tanto tempo atrás, vou pegar um pouco a década de 70, tá? Porque a Pathy, ela falou um pouco sobre o software livre, tá? Então, talvez muitos de vocês não sabem onde se dá essa origem, as bases, né? Dessa revolução, né? Que é essa possibilidade de você não só ser um mero consumidor, você atuar de forma passiva, mas também você ser agente da mudança trabalhando em rede, né? Através da colaboração e compartilhamento. Então, muitos desses ideais, eles estão traduzidos nessa licença de software livre. E o que é importante perceber é que, inicialmente, esse movimento começou pela comunidade tecnológica, né? Universitários, acadêmicos, da atuação, mas não ficou respeito a ela. Então, pessoas de outras áreas do conhecimento, de outras áreas de atuação, eles perceberam o poder do compartilhamento através dessa viralização, né? Talvez essa palavra que vocês já tenham ouvido falar, assim, ah, é um vídeo viral, né? É uma questão que se propaga muito rapidamente, mas se propaga rapidamente por quê? Por causa também da evolução das tecnologias de comunicação e informação. Então, a possibilidade de eu participar de um trabalho e falar, olha, você pode fazer parte disso, você pode dar sua contribuição e você, ninguém vai ser capaz de barrar que isso aconteça, né? E que essa propagação, né? Ela, mais seguro, mais tarde par, é a grande força, é a grande virtude. Então, pessoas acadêmicas que perceberam que todo o conhecimento que eles colocavam em artigos científicos, por exemplo, e são divulgados por grandes editoras, né? que cobram um preço bastante elevado por assinaturas, eles perceberam que eles não precisavam mais desse intermediador, da distribuidora. Ele viu que, através da tecnologia, né? O pesquisador, o acadêmico, ele mesmo poderia ser o produtor e o distribuidor pra um público maior. Então, os acadêmicos perceberam isso, a sociedade percebe isso hoje, que a desintermedição, como a Patrícia colocou no início, né? Eu não sou tão dependente agora de uma estrutura vertical, né? Onde eu me comporto de forma passiva, esperando que o distribuidor, esperando que essa figura central tome a decisão do que eu posso consumir, do que eu posso ter acesso e, consequentemente, né? De como daí vão partir as minhas ações. Então, a tecnologia, essa é a evolução tecnológica, aliada a uma nova forma de colaboração, porque, de uma das contas, colaboração não é algo novo, né? Então, assim, a gente tá vivendo num momento onde a colaboração adquire outros, como digamos, adquire outra escala, né? Como ela mencionou, olha, eu nem conheço essa pessoa, mas eu gostei do projeto dela e, de alguma forma, eu vou apoiar, divulgando, participando do projeto, doando do curso. Então, as possibilidades de entrar em contato, de conhecer, de partilhar e difundir, elas são sem precedentes. E, consequentemente, tá? Isso chegou, né? O movimento open, né? Vamos dizer assim, né? Começa com open source, open software, open access, né? Acesso livre, acesso aberto, código aberto. Então, o movimento open, que data mais ou menos da década de 70, né? Ele tá se difundindo e é muito importante colocar que, aqui no Brasil, a gente tem um contexto muito favorável, porque nós temos uma comunidade de software livre muito forte, muito articulada e atuante, né? Então, você vê que como florescem essas iniciativas do aberto, né? Do compartilhado, da construção em rende. E isso, a gente tá vendo muitos desdobramentos e um deles é a forma de fazer política, tá? Então, a gente tá assistindo a uma mudança, talvez lenta, mas profunda. É um momento de curtir que nós estamos vivendo, tá? Então, em termos de fazer política, a gente tá assistindo a mudança do contrato social entre o Estado e o cidadão. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo, né? Que as pessoas estão se apropriando dos meios, né? Tendo maior acesso à informação e maior poder de comunicar as suas ideias, de colaborar e de trabalhar em rende, né? Como tava perto da oportunidade de conversar e de debate. Pegando como exemplo as manifestações de junho, né? Ainda que de forma prática, né? A única consequência desse grande movimento foi ter barrado o aumento de 20 centavos, né? Algo muito profundo aconteceu com todas as pessoas que se envolveram, direta ou indiretamente, nessas manifestações. Que é o empoderamento. Essa sensação de que eu usei o Facebook, eu convoquei a minha galera, o meu movimento social conseguiu um espaço, né? Ser ouvido, de ocupar as manchetes de jornais, de ganhar literalmente o mundo. Essa sensação de empoderamento, isso não vai se retirar de mim quando eu esqueço. Não dá pra esquecer. Assim como os participantes das manifestações no Egito, o Occupy Wall Street, entre outros movimentos, né? No Chile também, né? Da luta dos estudantes por melhoria da qualidade da educação. Entre outros que a gente vê florecer nos últimos anos. Então, essa sensação de que eu posso, né? Então, o próprio exemplo que a gente tem agora dos colezinhos, né? Que é também uma forma das pessoas verem que essa articulação, ela é possível, que não passa por intermediários, né? Que essa capacidade de mobilização, de engajamento em torno de coisas que acreditam e apoiam, ela é viável, ela é possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um modelo antigo, né? Vamos dizer assim. O atual modelo, o modelo vigente, que tem uma série de problemas estruturais, né? Que estão levando à discussão da reforma do sistema político, né? De como se dá essa representação, de como se dá a escolha desses representantes através de campanhas, com financiamento privado e assim por diante. São mudanças muito profundas e que as pessoas, elas estão cada vez mais buscando essa participação, né? Então, assim, olha, eu tenho agora uma nova forma de poder, né? De fazer, de ser ouvido. E isso daí é uma mudança que, na minha opinião, é sem volta, né? Essa mudança do comportamento social que a gente está assistindo, é algo que vai se desenvolver pelas próximas gerações. de você ver ainda o Estado se comportando de uma determinada forma, alguns ainda estão atômicos, né? Ainda não sabem o que está acontecendo, qual é essa nova lógica, né? E como que isso vai substituir ou vai trabalhar junto com o atual modelo, né? Então, a gente está numa fase de transição, né? Assim, pode-se também usar a palavra crise, né? Mas é um momento de transição e que, inclusive, né? Alguns autores que antes meramente falavam, né? Do governo eletrônico, né? Em inglês, é algo como e-gov, né? Muitos autores hoje estão preferindo usar o e-gov, né? O nosso governo. Porque é a ideia de trabalhar em rede, governo, sociedade civil, tá? Pra solução de problemas complexos sociais. Então, o escopo da colaboração está chegando também na forma de fazer política, na forma de fazer leis. Um dos grandes exemplos, como foi o Marco Civil, o processo do Marco Civil, né? A forma de acompanhar o cumprimento dessas leis, da execução das leis. Então, a gente está nesse momento discutindo, né? Que o novo está sendo construído e ainda muitas pessoas, né? Muitos cidadãos ainda não estão totalmente apropriados desse conceito, né? E aí, querendo colocar também um elemento do debate, né? Quando a gente fala de distribuído, consequentemente, você está ocorrendo a ideia do centralizado, né? Alguém que comandava, alguém que totalizava todo esse poder e agora esse poder está sendo distribuído, distribuído por uma parcela maior, né? E é lógico que, comandava, isso vai ser um grande desafio, né? Nessa nova conformação. E a gente também não pode esquecer que não é uma horizontalização total, né? A distribuição não necessariamente vai significar que cada cidadão vai se empoderar, Cada cidadão vai ter acesso, cada cidadão vai ser participante. A gente sabe que a gente está assistindo a criação de, talvez, novos líderes. Quantos vão ser? Quais vão ser? Ninguém tem essa resposta, tá? Então, o que a gente está vendo surgir também, talvez, é uma nova classe política, tá? Então, que nova classe política é essa? É aqueles que hoje têm poder de intermediação, né? Quem são os novos intermediados, certo? Então, a gente tem aí um volume gigantesco de informação, tá? Esse grande acesso significa que cada cidadão vai conseguir plenamente ter essa capacidade de se apropriar? Isso é uma pergunta que a gente ainda vai entender como vai ser respondida, né? O que é claro é que algumas pessoas que dominam ferramentas, que dominam códigos, que dominam linguagens desse novo mundo, né? Elas vão ocupar cada vez mais um papel muito importante nessa nova arquitetura, né? Da política de civilismo, né? Então, a gente não só está vendo essa nova classe surgir, né? Muito rapidamente, né? Esses novos intermediados surgiram muito rapidamente, né? E entender qual vai ser o papel deles ao longo dos próximos anos, ok? Então, na verdade, são mais perguntas, né? E provocações para um debate, né? Porque essa arquitetura da política, né? Essa arquitetura distribuída que a gente está vendo surgir, ela vai ainda ter muitos elementos, né? Que só nos próximos anos, ou talvez até as próximas gerações vão poder nos dar a resposta. Então, bem, eu vou deixando essa pergunta por enquanto aqui no ar e me colocando à disposição para mais informações e para a parte do debate. Obrigada pelo convite. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Bom, Bernardo, bom, tudo bem? Eu falo o microfone mesmo, tá passando, né, assim? Bom, é interessante porque começa tudo justamente numa questão complicada, pra mim falar, Bernardo, você é de que? A Futura Míndia? Tipo, eu participo em muitas redes coletivas, movimentos, fundações, projetos, redes, e é bastante complicado, uma das questões que eu vou tocar aqui, que é a questão do multipertensamento, é muito complicado essa militância firme, fechada, que você só é uma coisa, também, por outro lado, eu faço aqui um panorama, um pouco das rebotas globais dos últimos anos, podemos falar das rebotas globais, global revolution, são tales que da primaverada do Parcá estão se repetindo, e, enfim, eu acho importante, a primeira página é justamente o falo de tecnopolítica, tecnopolítica, que ultrapassa totalmente a questão da política digital, também o e-government é parte do passado, aliás, do século passado, uma coisa que não tem mais sentido, falar de rede como sinônimo de rede digital, pra mim, não tem sentido mais, a fila do Unibus na rede, pode criar uma comunidade, pode criar uma ação coletiva, e, por isso, vou tocar, depois, a questão da tecnopolítica, partindo das multidões conectadas, e do movimento rede, que, pra mim, também, substitui tanto o movimento, tanto a rede, né, é um pouco um novo paradigma, estou aproveitando uma apresentação que eu fiz, recentemente, aqui em São Paulo, também, é muito interessante o que ela falou, que, realmente, dos protestos de junho, pode ser que os 20 centavos, seja a única coisa tangível, importante, mas, realmente, muito mais, né, nos últimos anos, a gente tem 843 revoltas mapeadas pela Friedrich, em Nova York, quase nenhuma tomou poder, né, então, é, mas alteram os códigos, na política, na sociedade, e alteram bastante o impacto subjetivo, acho que, essa coisa do empoderamento, essa coisa de alterar um código, você se sente parte, uma coisa maior, é muito importante, o impacto subjetivo, as revoluções simbólicas, e no Brasil, pra mim, aconteceu uma das maiores revoluções simbólicas dos últimos anos do mundo, a mudança de percepção da realidade política e social, estava tudo certo, bonitinho, e agora está tudo errado, mas, estamos empoderados, estamos construindo política todo dia. Isso aqui é uma frase do Roland Barthes, que eu estou repetindo constantemente nos últimos tempos, a melhor subversão é alterar o código, não destituí-lo, também, quando falamos de códigos, é interessante, porque todo mundo acha, ah, o código dos DICs, dos hackers, dos programadores, o código é alguma coisa que faz que o sistema funcione, então, esse aqui, o projeto feito em Madrid, por uns hackers urbanos, são pessoas que alteram códigos urbanos, que modificam o comportamento social, lá temos uma alteração com os sinais de proibição, transformando o espaço urbano em um espaço comum, então, está modificando uma alteração de código. Enfim, aqui, alterações de códigos, vou falar aqui um pouquinho do processo 15M, dos enligados, isso aqui é um grafo feito com as principais contas mais relevantes, influentes, dialogantes, é interessante que aqui, o 30% dos atores surgidos nos protestos, os mais relevantes, eram novos, eram novas contas, perfis coletivos, movimentos, rede, identidades coletivas, que acho que é importante entender isso, para entender onde que a gente está, né, tipo, aqui os assuntos, os grupos da esquerda, todo mundo está mais ou menos por aí, mas quem está no grafo, uma grande maioria, são movimentos novos surgidos do empoderamento coletivo, né. Enfim, o Pyro Street também foi citado, né, para mim, uma interface política muito diferente, muito mais que anticapitalista, muito mais que uma nova forma de luta das esquerdas, então, o Pyro Street vai tocando alguns dos pontos. Por isso, no geral, nessas revoltas interconectadas, os comuns vão surgindo essas identidades coletivas, novos atores, essa micropolítica dos corpos micropolíticos, do bairro, da filha do ônibus, das praças ocupadas, as assembleias populares do espaço público, essa coisa que sempre é mais horizontal que vertical, e sempre completamente horizontal, surgem plataformas participativas, digitais, analógicas, novos mecanismos de consenso político, territórios interconectados, democracia e a rede, que, para mim, é muito mais que uma democracia digital, a rede é, são pessoas, e, por isso, uma democracia só digital nunca vai funcionar, né, a questão das assembleias populares, para mim, é muito importante, porque está levando essa coisa distribuída da rede para os corpos, né, para a micropolítica, que não é uma democracia que vai substituir o parlamento, mas que, realmente, é uma coisa complementar bem interessante. Localidades, né, a coisa do local conectado, né, possibilidade do planeta todo conectado, essas revoltas do Brasil acontecendo no mundo inteiro, 150 cidades do mundo, com protestos de brasileiros e pessoas do mundo que têm afinidade, amigos, links emotivos com o Brasil, né. Bom, esse movimento, tão conhecido aqui no Brasil, o IOS 132, que foi movimento à rede surgido, da indignação e surgiu na rede na internet, mas quer ocupou o território e que tem uns desdobramentos super importantes nos últimos tempos. Tem dois anos no movimento, mas agora, para mim, é um dos mais influentes, que dialoga com o passado, com o sabatismo, mas também dialoga com os hackers, com os jovens que lutam por uma internet livre, né. Então, estou fazendo, assim, um pouco mais geral dos movimentos redes de revoltas interconectadas. As revoltas da Turquia, que é do Ghezibar, da questão urbana, ultrapassou aquele limite do urbano e foi para uma revolta multicausa, né. Esse aqui é o mapa das Assembleias Populares de Turquia. Tinha umas 35 Assembleias Populares, todas as semanas, pessoas reunidas no espaço público para falar e fazer e construir política, né. Bom, o Vem Pra Boa Brasil, que já nem é a Atari, porque é interessante que foi ocupada em todos os sentidos, mas realmente foi o grito mais popular, o mais repetido, o mais identificável, o Atari grito que deu para explicar e estudar um pouquinho mais o que estava acontecendo. Depois, já agora acho que está meio desfigurada, mas é interessante os desdobramentos surgidos do Vem Pra Boa Brasil, né. Aqui vemos uma fotinha, Assembleia Popular do São Paulo de Belo Horizonte, ocupação da Câmara do Porto Alegre, né. Um pouco alterado o Código do Poder também, vemos as fotos dos vereadores, a garotada pelada, ou seja, uma coisa de construção biopolítica bem interessante, né. E uma revolução simbólica também, que eu acho que é interessante. A agregação não identitária, é interessante que normalmente nos... Na maioria dos protestos, revoltas, movimentos da rede, tem um fenômeno que é a agregação. Você acha um comum, muito básico, tipo, não é por mil centavos, é por direitos, e você agrega, não são revoltas antagonistas contra, são mais a favor e são mais a favor de construir coisas concretas, conjuntas, coletivas. As identidades, por exemplo, isso aqui aconteceu em São Paulo, foi pequeno, pequeno o protesto, mas na Turquia tinha acontecido o Istanbul United, todas as torcidas juntas, que se odeiam, juntas, na rua, contra a violência policial. Isso é o que aconteceu em São Paulo, todas as torcidas juntas contra a violência policial. Tem um fenômeno agregador interessante, né, que não é muito comum na política clássica, nos partidos, que parece que é uma guerra frontal, que é quase impossível dialogar. Há ter essa identidade da esquerda, direita, que eu sou da esquerda, lógico, bastante que eu sou da esquerda, mas tem alguma coisa, uma barreira criada, tipo, mas aquele cara nunca fez a esquerda, que está fazendo na Assembleia Popular. De repente a Assembleia é popular já, porque o adjetivo popular, de repente, não é o mais apropriado, se é a Assembleia, ou isso não está, é uma participativa, e de repente você tem muitos pontos em comum, como construir um governo participativo transparente. é importante, para mim, que uma boa parte dos garotos, das pessoas que foram para as ruas em junho, eu tenho um palpite que uma boa parte não tinha uma militância política clássica. Não vinha dos partidos, dos sindicatos, mas todos, e uma boa parte, tirando esses quatro, cinco dias, principalmente de São Paulo, que teve a preocupação um pouco da direita, da Veja, mas que nem no pior dia, que foi o 20 de junho, dava para falar aquele protesto da direita, porque tinha gays, tinha pessoas ultra-esquerda, anarquistas, estava todo mundo junto e misturado. Então, nem aquele dia eu sentia uma coisa da militância. Os caras que estavam lá, aquele dia, eram muito plural. Os garotos do Cupa Cabral duvidam que todos tivessem um passado político vinculado aos partidos, sindicatos e movimentos. Então, teve uma nova... Bom, esse aqui é o 20J da Recife, uma foto que fez o The New York Times. Foi o primeiro dia, porque a Recife foi para a rua, bem junto, e, sei lá, tem meu cu é laico, passei livre. Essa foto, para mim, é importante, porque você não tem uma foto do partido, uma foto com vermelho, não tem uma foto reaça, não tem o partido da direita. Era, de alguma forma, uma coisa autoconvocada. Uma coisa autoconvocada, apenas vezes, seguindo o exemplo de São Paulo e do mundo, mas você não pode ter nem sequer uma definição, tipo aquele protesto da esquerda, da direita. Eu acho que é outra coisa, né? A gente está ainda tentando entender o que é. Enfim, essa é a geral, no Brasil, que foi um pouco mais intenso. Então, enfim, mudanças democráticas da multidão conectada, que mudanças são aquelas que, no final de política, a porta não se as rebotas sem rege, são perguntas que eu coloco aqui. Democracia representativa está esgotada? Eu acho que sim, sem dúvida. São mais perguntas que respostas. Eu também não tenho uma resposta definitiva, menos mal, né? Porque acho que quem agora se apresenta, ele tem todas essas respostas. Se eu tiver uma plataforma digital, você é um novo intermediário, acho que está enganando. É mentira, né? Acho que ninguém tem. Interessante que essas respostas têm que ser procuradas de uma forma aberta, participativa, agregadora, de muitas formas diferentes, né? Essa aqui é uma frase do Manifesto da Rede, do Partido da Rede da Argentina, que é um partido, vamos falar, complicado para definir. Tem pessoas que vêm da coisa mais liberal, tem outros caras que vêm mais da outra esquerda, a maioria são hackers, e, enfim, pelo menos interessante. Não sei se eu votaria neles, mas acho interessante. Eles têm um novo software mesmo para uma democracia participativa. Enfim, eles falam que a democracia está estagnada, é míope, ordena mal as prioridades, seu largo de banda é limitado. Eu acho que sim, que a democracia tem muitos, muitos, muitos problemas. Essa aqui é a fotinha da Dima reunida com as supostas lideranças das ruas, que eu acho que foi um dos grandes erros dela, tentar achar lideranças. O Passe Livre mesmo mandou um recado, tipo, não sou ninguém, o Passe Livre não está liderando, ou o Passe Livre, que realmente estava convocando. E depois, se ela perdida, ela ligou, quem são meus aliados, meus amigos, todos, essa esquerda junta, porque eu tinha uma foto. E é um dos grandes problemas, por um lado, porque a multidão não tem representantes, é dificilmente representável. E, por outro lado, porque, claro, os amigos, aliados políticos, concretamente aqueles, estavam fora das ruas. Não estavam participando, estavam com receio de ter. Eu estou perdendo o meu papel do intermediário. todos eles. Então, era tipo, todo mundo estava perdido. Então, eles começam incorporando, de muitas formas, algumas interessantes. Enfim, aqui um grafo diferente dos partidos, grandes competitivas. Lá em cima, é um grafo feito a partir dos retweets, dos cinco partidos da Espanha. Ninguém fala com ninguém. Tudo bem, tudo bem porque o retweets é um pouco mais forte. Você não retweeta qualquer coisa. E aqui um grafo feito pelo Rabic, que é os tucanos, PT, passe livre e anônimos. Então, aqui vemos já a diferença dessas redes competitivas, PT, tucanos. Isso aqui foi feito a partir dos likes do Facebook, que é mais simples. Você pode curtir, ou seja, não é tão forte como o retweets. Mas já dá para ver o passe livre, que tem um diálogo muito mais, transparação, anônimos. Que há muito hipertencimento, que todo mundo compartilhando, comuns muito pequenos, que todo mundo concorda. Então, já tem uma diferença da rede, dos movimentos rede, com os partidos políticos. Aqui vemos os socialistas, o Partido Popular da Espanha. Esse é um partido pequeno, mas eles são bonde-rede, bastante pequeno. Esquerda unida, que é cada dia mais importante, mas pense em bonde-rede. Estão melhorando agora, muito. E o Partido Ecologista. Aqui sairia agora o Partido X, que já é um dos maiores de todos. Não tem deputado, não tem nada. Ou seja, essa coisa competitiva dos partidos realmente é um problema. E lá temos, de novo, essa identidade fechada. Enfim, protótipos participativos, imaginários, políticos. Protótipo é uma palavra surgida do mundo hacker, do software livre, que é o primeiro modelo, modelo inacabado. Modelo... Então, vou passar rapidinho. É mais interessante falar do protótipo participativo que de modelo. O protótipo seja um programa informático, ou seja, um projeto urbano, é um projeto aberto que não tem uma forma, que é agregador e que pode ser melhorado em tempo real por todo mundo, que o que faz é o software livre. Enfim, novos produtipos imaginários surgidos dos protestos globais, porque é muito simples falar ah, nada deu é nada. Tudo, sim, está igual. Como que nada deu é nada? Tudo mudou. Tudo, absolutamente. E vai mudar na próxima década. Não vai mudar de um jeito para o outro. Enfim, Assembleias Populares, já falamos bastante. Política distribuída, isso que o Parlamento Alacá, o projeto da Espanha, que está modificando o comportamento dos bairros, que já está incorporado no Parlamento Oficial, ocupou o Parlamento. Tanto que tem o software desenvolvido por pessoa, acho que já tem o deputado usando a cadeira do cara, não é mais dele, e os movimentos. É tipo uma votação de política distribuída com software digital e analógico. Então, deu é nada, deu é tudo. Dez coletiva, sem liderança. Passar rápido, tem pouco tempo mesmo. Dez colaborativas, aqui vemos um pouco como que os diferentes nós, pontos das revoltas ciberconectadas, dialogam, como o 15M, Espanha, México. Aqui vemos o grafo dos protestos do Rio, todo mundo fala com todo mundo, o humorista é Santa Catarina, é o nó mais importante do Rio, é o cara mais influente, o tal de Marcelotas, que é um cara bastante reaça, tem muitos seguidores, mas não fala com ninguém, fica fora do grafo, não está no centro da conversa. Mas, enfim, esse aqui é um protótipo de conversa colaborativa, é a rede horizontal, sem lideranças, que são os movimentos globais, e que é o Brasil. Esse aqui é o grafo feito pelo Thiago Pimenteu, aqui com os nós, com as arestas de saída, que mapeia os rabis, os rabis que falam com todo mundo, compartilham informações, não é mais aquele político que só fala, um político que escuta também. Então, aqui temos os rabis dos protestos do Brasil. Essa liderança rotativa, para mim, é super interessante, isso aqui aconteceu no Belo Horizonte, foi o prefeito Lacerda, porque ele sacou que realmente a Assembleia Popular de BH era já o espaço político mais importante de BH e convidou os caras para negociar, vamos negociar, senta aqui. E o que aconteceu? Porque a Assembleia Popular falou que em cada reunião ia ter oito lideranças rotativas, nunca as mesmas pessoas, não tinha lideranças. E já o prefeito ficou puto, como assim, já quebra aquela coisa que fica amiguinho do cara, vou convidar um guisquinho, vou comprar o carro, não, o cara agia de uma pessoa diferente, com a liderança rotativa. Isso aqui foi, assim, o importante da Assembleia Popular do BH. Emoções Sem Rede, tem muito a ver com, não tem tempo para eu explicar um pouco o processo de indignação e ponderamento a partir das emoções, que já foi provado empiricamente com o Big Data das redes, tanto, principalmente, no 15 Minas de Franha, mas aqui também. Mas, enfim, essa conexão emocional, essa conexão afetiva da micropolítica é importante, por isso, acho que estamos ultrapassando a coisa da democracia digital, ou democracia direta, ou democracia wiki, onde tem uma plataforma centralizada, é tudo muito mais distribuído. Essa democracia híbrida é, de novo, internet e ruas, isso aqui foi uma plataforma desenvolvida durante as ocupações da Aspanha, que o tweetômetro, você podia votar nas cidades populares nas praças, com a mão, mas você podia votar com diferentes tags do Twitter. Então, estava tudo super formatado, você votava sim, não, que tinha a porcentagem, democracia híbrida, redes, territórios, micropolítica, ultrapassa de novo o formato de democracia digital. Essa é a multicamada, um pouco, também, para deixar eu falar só da rede como sinônimo de digital, redes, territórios, WhatsApp, ondas públicas, atividade em outras mídias, não tem tanto tempo para... eu vou utilizar agora isso aqui, tá? Como você trabalha a rede, esse page que a Patrícia mostrou, importante, porque a política está sendo criada de forma coletiva, em documentos abertos como esse aqui, esse aqui, um tuitácio global, apoiando os protestos do Brasil, feito por ativistas do mundo inteiro, enfim, acho que é tudo essa coisa mais líquida, mais híbrida, mais transversal, mais distribuída, mais multicamada, e por isso está bem complicado para a política clássica, acho que é bem complicado, tipo, até tentar explicar o que está acontecendo com os mesmos... Enfim, estou aqui fazendo um passeio por coisas já faladas, do local, a política processo, justamente, esse beautiful pool, isso aqui chegou no Agravoting, que é uma plataforma deliberativa que agora foi incorporada por alguns computados, como eu já falei, na Espanha, tem o Lumeo, feito por Pyro Street, que já está sendo utilizado por alguns políticos do planeta, ou seja, de repente, as plataformas participativas não vão surgir para o governo, o diálogo político, a criação biopolítica está acontecendo já, acho que o governo tem que entender que não vai ser sempre na casa dele, é importante, porque o governo deveria se incorporar nas assembleias, deveria se incorporar nas plataformas digitais que já estão funcionando, eu estou participando num projeto no Equador chamado FLO, que é o El Buen Conocer, que é tipo uma zona autônoma temporária dentro do Estado, um projeto autônomo de movimentos coletivos hackers apoiados pelo Estado, que já é uma plataforma política participativa com mais sucesso que muitas plataformas políticas oficiais no Estado, então é importante entender isso, não tem tempo mais para falar tecnopolítica, que não sai do ativismo, sai do política, participação digital, tem a ver com o empoderamento, com a rede, com as multidões conectadas, outro tipo de conceito, e acho que vou acabar por aqui porque vai ser mais interessante o debate, enfim, esse aqui só para acabar, eu fui lá no dia do Sindicato aqui na Paulista, esse aqui de nova fotinha da Recife, enfim, acho que sacanagem, mas essa multidão versus organizações, acho que é interessante pelo menos pensar, porque é de forma essa conta. e só para acabar, movimentos sociais dos sistemas rede, a gente fala que os movimentos interconectados, o KCM, o Pai, para mim o sistema político, tecnopolítico criado no Brasil é um sistema rede, não é mais um movimento, é mais um coletivo, ultrapassa, o sistema rede ao serviço de comuns concretos, objetivos concretos, então acho que é importante chegar a esses novos paradigmas como marco teórico, que tanto o movimento como o coletivo, como a rede continuam existindo, mas que tem um sistema rede por cima que conecta tudo, e o movimento da rede para mim seria o novo paradigma de movimentos orientados ao bem comum, distribuídos lá ou lá, mas acho que vamos deixar por aí para outros polezinhos, bom, obrigado, e é isso aí, obrigado, mas a gente vai então quem quiser mandar uma pergunta, comentário, tem um e-mail tvpebr.org.br então vamos agora passar para a última intervenção inicial do Guilherme Flynn do ônibus Hacker bom dia a todos e todos, o Gê me convidou aqui, agradeço a nossa pessoa grande e a Fez pelo convite, mas ele me contou só quando eu cheguei aqui, então eu tenho uma fala preparada, então eu estou fechando aqui e começar do nome do debate, participação popular e política distribuída, agora eu tenho muito desejo de comentar a fala do Tietchan, vou falar um pouco, porque a gente fala bastante da participação popular, participação é tomar parte, mesmo que estar no partido, parte, só que tomar parte é onde? No governo, a gente precisa de fato, mas o convite do governo para poder fazer parte, eu acho que sim, também é importante todas as conferências de participação, mas eu acho pouco, eu acho que participação popular é além do governo, participação popular para uma democracia real efetiva tem que ser o conjunto dos mecanismos de exercício do poder, e daí tem uma diferença muito grande, o que é o poder? O poder é uma coisa que você tem, que você é dono dele, é uma coisa que você exerce, o poder é um exercício, e daí é um exercício que passa por recursos, passa por exercício de discurso, então acho que o que ele está falando em participação popular, é que vai modificar a forma como as pessoas tomam parte no exercício do poder em diversas formas, o governo é uma delas, tipo, por exemplo, o poder da mídia, a mídia tem um poder, qual que é o poder dela? Exerce mecanismos massivos de formação, de valores, de criação, de como as pessoas pensam, eu acho que participação popular, no sentido que a gente tem que falar, é tomar parte nos processos de discussão, de formação de valores, hoje concentrados no pequeno hipopólio, 11 famílias, se controla 80% dos meios de comunicação no Brasil. E política distribuída, que é o segundo termo do debate, política que todo mundo conhece bem, não estou fazendo uma fala para o povo da cultura digital, com conversa o tempo inteiro, nem para o público em geral, mas em particular para o povo que é da Persão Abramo, o povo do partido, o povo que tem essa discussão, então eu não vou muito lá para a cultura digital, mas um pouco para os códigos que estão atrás dela, o que é que política distribuída e participação popular ficam diferentes com as nossas tecnologias. Então, política distribuída seria aquela política que, eu tinha um gráfico de rede, mas eu não trouxe aqui, que seria, inicialmente, a política centralizada, como se fosse possível tal coisa, política cotidiana, construção política, mas existia, sim, órgãos maiores de poder que eles tomavam as decisões mais importantes. Um exemplo clássico disso seria sistemas autoritários, sistemas antigos do governo. A política descentralizada, que nós temos vários núcleos de poder com decisão, e a política distribuída, que seria várias formas e vários caminhos para se tomar uma mesma decisão. Eu acho que, nessa questão em geral, da participação popular e da política distribuída, a gente, no Brasil, tem um debate muito importante a ser feito que não necessariamente está sendo feito. Por quê? Primeiro, quem tem diversas culturas políticas estão com dificuldade de dialogar. A gente tem uma cultura política de esquerda, clássica, sindicatos, de partidos, que é fundamental, é importante, e é uma das coisas que tem transformado esse país. E temos um conjunto de culturas políticas novas, da cultura digital, e elas nem sempre conversam, isso é um problema. Eu acho que no Brasil a gente tem experiências sociais muito ricas, tanto de cultura política como o PT já fez, democracia participativa, orçamento popular, tem experiências sociais muito ricas, e tem experiências de movimentos sociais muito ricas, como, por exemplo, o coletivo por aqui, na Belém do Pará, a Casa dos Meninos, na Zona Sul, a Rede Mocambos, que é uma rede conectada de quilombolas. e outra coisa que eu acho fundamental de pensar é que a gente muitas vezes pega a teoria internacional gringa e não faz uma adaptação para o Brasil. E daí tem uma crítica a partido, uma crítica ao que é movimento social e uma crítica ao que é o Estado que não é perfeitamente adequada para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil a relação partido, movimento social, governo é diferente, uma relação mais porosa. As pessoas uma hora estão no movimento social, outra hora estão no partido, outra hora estão no governo, tem diversas secretarias setoriais. Então, se a gente pega uma crítica americana no qual os movimentos sociais nasceram depois de um sistema bipartidário que está lá há muito tempo e tem relações tendencialmente com o partido, mas foram criadas essencialmente depois e apesar desse sistema partidário, é uma coisa. Se a gente pega na Europa um sistema partidário que foi criado, que depois um Estado muito maior do que o Brasil. Você tem uma crítica ao Estado europeu de grupos que já têm uma social democracia muito mais avançada do que o nosso. Então, é mais fácil você criticar e gerar a concepção grande do Estado. A gente tem uma relação Estado-movente social e partidário que é mais porosa, mais freda no Brasil e isso faz toda a diferença para a gente pensar essas categorias e opressalizar isso tanto para discutir participação popular quanto para discutir hoje distribuindo. Pois bem, as TICs, as novas tecnologias de informação e comunicação que é grosso modo as tecnologias estão atrás de todas as possibilidades políticas que já foram apresentadas aqui na mesa. Qual que é a importância delas? Qual que é o impacto delas para a possibilidade de política distribuída e de participação popular? Toda. A minha teoria é que de fato num país tão vasto quanto o nosso mundo tão vasto uma cidade tão complexa quanto a sociedade capitalista pós-industrial ou a sociedade informacional sem as novas tecnologias de informação e de publicação é praticamente impossível ser de fato uma política distribuída e é praticamente impossível ser uma efetiva participação popular. Eu digo isso vou tentar jogar um pouco no chão aqui pensando nos produtores por quê? Porque as novas tecnologias diminuem o custo de economia está atrás de organização de movimentos diminui o custo de conseguir se comunicar então antigamente você tinha uma pessoa num estado por exemplo no Acre de um trabalhista no Rio Grande do Sul o custo de comunicação se fosse um grupo muito pequeno de pessoas era quase impeditivo você modifica a capacidade das pessoas se organizarem em grupos e é por isso que a gente tem visto o sujeito de tantos coletivos na época que o CUT foi fundado por exemplo em 83 era um feito você conseguir juntar os sindicatos dos metalúrgicos de São Paulo as oposições sindicais os extrativistas a Contag os metroviários de Porto Alegre você conseguir os bancários de Porto Alegre era um custo gigantesco você tinha que pagar papel você tinha que pagar uma direção caríssima para você conseguir fazer e se conservarem e se construírem uma identidade coletiva que foi a CUT e de fato conseguiram apesar disso tudo conseguiram fazer uma luta política apesar dessas dificuldades e isso é uma luta política que impacta no que é o Brasil hoje outra coisa que as TICs a tecnologia de informação e comunicação modifica é o tempo e o espaço da política o tempo por quê? porque antigamente tinha os espaços presenciais e alguns informes você fazia o boletizinho e passava para o lado hoje o espaço presencial é um dos espaços do qual não dá para abrir mão em alguns casos em outros é possível sim mas a política ela continua fora desse espaço desse tempo particular desse espaço físico de discussão ou seja você tem uma expansão do tempo da política que a gente discute uma reunião ela vai se amadurecendo e se encontra mais gente que não pode estar presencialmente vai participando dela e isso por consequência modifica o espaço teria que o espaço entre um duplo movimento ele se contrai porque como a velocidade entre uma pessoa e outra pessoa mediada por máquina se comunica com a outra é como se o mundo fosse muito menor você consegue um evento político que aconteceu na Turquia ou na China ou nos Estados Unidos chega muito rápido e causa repercussões e respostas políticas naquilo por outro lado o espaço da política se amplia por quê? porque você pode armazenar trabalho e discussão nessas memórias digitais sem criar uma quantidade de espaço de ilusão de política absolutamente gigantesco as redes digitais ao mesmo tempo que o espaço geográfico se contraia naquele espaço de armazenamento de discussão política e daí tem essa leitura metafórica das redes as redes se organizam para uma causa ou para um movimento em particular mas eu gosto muito de ressaltar a questão da rede física a rede é uma rede física que tem máquinas tem computadores tem satélites tem memória e essa memória esses satélites eles modificam a capacidade da gente conversar com as pessoas a capacidade de se organizar ao longo do tempo e a capacidade de a gente deixar registrado para que outro leia em outro espaço físico aquilo ou seja nosso trabalho de discussão que a gente está tendo aqui cada um aqui teve um trabalho gigantesco ao longo da vida para coletar as experiências que falou ele está sendo armazenado por um dispositivo digital será colocado em uma rede de computadores distribuída e a partir dessa rede esse trabalho de informação de discussão de reflexão que a Dona Tionas fez aqui ele pode ser facilmente acessado por outra pessoa a gente reproduz esse momento de debate no tempo e isso é modificação política profunda porque o custo disso é muito mais barato antigamente ter uma câmera e fazer o vídeo chegar demorava absurdo então o meu interesse aqui na questão de participação popular o que eu estudei não é a participação individual eu acho importantíssimos os espaços de participação do governo participei aqui em São Paulo direção do Conselho Municipal Participativo participei do Conselho Gestor de Hospital todas as discussões que chamo Conselho Municipal de Transportes mas o que eu estou discutindo é que para grupos políticos para diversos grupos políticas essas nossas tecnologias de informação e comunicação são capazes de modificar profundamente o tipo de relação que eles têm de discussão de disputa de poder em todas as esferas sendo o governo uma delas o povo cita muito tudo o que está acontecendo de novo e eu acho sensacional o conjunto de coisas que estão acontecendo mas eu acho que uma preocupação nossa e aqui nesse debate eu trago é falar assim não tem uma cultura política defasada ou tipo tudo tem que ser horizontal se você está em um movimento sem teto e você vai fazer uma ocupação aquilo pode ser horizontal a chance de ser para a polícia é muito grande você vai fazer uma coisa que tem confronto direto com a polícia movendo sem teto uma ocupação de terra isso não pode ser completamente horizontal tem que ter espaços de discussão política que não vazem que não estejam temporosos organizar o tipo de organização política segue o tipo de luta política que você está fazendo em um país desigual como o nosso então o que eu acho que a gente pode fazer um diálogo interessante aqui é mediar o que essas culturas políticas distintas do partido do movimento sem terra dos movimentos sem teto dos movimentos de cultura digital tem para contribuir uma com a outra porque senão fica numa discussão eu não vou chegar para um movimento e falar você tem que se organizar assim ou você é antidemocrático eles têm estruturas construídas historicamente legítimas de organização e de representação eu acho que a discussão de representação às vezes está sendo feita muito apressada da mesma forma que a gente faz uma crítica ao Estado que não é nossa uma crítica a partido que acho que não se aplica perfeitamente ao Brasil porque no Brasil o tipo de organização que a gente tem ainda a gente tem que conversar sim com os partidos e muito conversar sim com os movimentos sociais e muito para verificar possibilidades políticas de conversa entre eles e eu acho que isso seria muito interessante para os dois lados primeiro para passar toda essa riqueza de possibilidades de organização política não estou falando só de criar um site estou falando de a gente às vezes centra muito na questão de comunicação é barata a comunicação não o domínio de informação que é o que eu falei de conseguir colocar aqui modifica a percepção do próprio território e as lutas políticas eu queria trazer um mapa que eu tenho aqui que o movimento social da zona sul para construir uma rede uma rede de intranet uma rede mesh uma rede aberta que fosse exatamente a rede em torno de uma escola para fazer uma luta pela escola de qualidade ele cruzou dados de vários autores ele pegou os dados do censo pegou os dados de telescolar já referenciou as crianças no mapa marcou através do índice da área principalista de vulnerabilidade social as favelas que tem no território e a partir dessa visão da população no território onde está cada aluno onde estão as favelas todos os dados que tem lá daí você constrói uma rede mesh e daí você tenta fazer a integração escola-comunidade porque a escola brasileira a visão deles é você não resolve dentro da escola só precisa de mais investimentos? sim precisa de mais orçamento? sim precisa de outros modelos de gestão democrática de escola? sim mas se você envolver a comunidade na multilocução você não transforma isso então não é só comunicação uso de informação quantidade de informações que as pessoas têm acesso tanto sistemas públicos quanto sistemas privados sistemas que elas próprias criam permite você verificar e ver de forma diferente o seu entorno imediato que seria os termos adultos santos a área dentro da qual o espaço de vivência a área dentro do qual o indivíduo os dados têm inteligividade política e você pode modular os dados públicos para que isso seja mais visível e que nem se luta no local por exemplo chega para uma mãe qualquer e fala assim tem 100 mil crianças sem creche em São Paulo uma mãe com um filho que não está na creche ela fala assim porra, sem nenhuma o que eu vou fazer? se você pega esses dados de crianças sem creche e põe no mapa e mostra que aqui nesse pedacinho tem 200 crianças sem creche você organiza um movimento de mães que estão na creche juntando o digital e a conversa física você cria a partir da referenciamento de dados luta social por necessidades que já havia luta e isso aconteceu de fato no Jardim São Luís eles foram lá de casa em casa mapearam e mostraram se você pegar essas informações gigantescas e conseguir trabalhar elas foram, por exemplo mortes policiais no Jardim Ângela morreram tantas mil pessoas nos últimos 10 anos isso é um dado se você pega e põe no mapa mesmo você não sobe os pontos de maior violência nos quais o poder público deveria aumentar a rotinação ou ocultar policiamento comunitário você vê a população consegue se organizar a partir disso para trocar suas lutas pois bem estou procurando seu mapa é, eu acho pode estar procurando meu mapa eu não vim preparado para isso está na página você sabe eu acho o que eu queria deixar de central aqui é que está acontecendo muita coisa a rede é muito rápida a rede é muito mas para quem os líderes antigos se tem um diálogo possível a ser feito as ferramentas das nossas tecnologias de informação e comunicação elas podem ser apropriadas por qualquer luta política independente de qual sua cultura política se você está no movimento sem teto se você está dentro do partido se você está dentro do movimento indígena e tem sido apropriadas a questão que a gente ainda não tem quanto até a própria grande estrutura de mídia espaços para fazer um debate mais tranquilo e profundo sobre cada possibilidade tecnológica e cada ferramenta e socializar entre nós para as diversas lutas políticas que a gente congrega dentro do campo da esquerda a rede é metafórica sim mas ela também é física e criar rede física a internet já está criada uma rede física de homens e máquinas a questão é a gente construir caminhos dentro dessa rede e com espaços presenciais para que o diálogo das culturas políticas extintas que existam consiga fortalecer cada uma das lutas eu acho que tudo vai mudar a partir de uma tecnologia de informação e educação e eu não acho que já mudou os 20 últimos anos de desenvolvimento tecnológico humano diz o professor Leymar Garcia dos Santos lá da NICAMP foram maiores do que os últimos 20 milênios ou seja desenvolveu uma aceleração muito rápida da tecnologia e o capital já os grandes poderes os grandes bancos já dão já se apropriaram disso de forma muito clara a questão é que esse barateamento do curso de organização de comunicação que elas trazem a gente precisa se apropriar cada um na sua luta e conseguindo criar grupos é não só fazer a crítica de culturas políticas anteriores mas conseguir ver o que ele tem de potencial político para cada experiência política em cada lugar do Brasil e do mundo muito bem muito bem muito bem muito bem muito obrigado Guilherme tivemos essas quatro primeiras intervenções queria falar que o Daniel Avelino que é da Secretaria-Geral da Presidência da República está programado para estar nesse debate só que o bom dele teve um problema e não foi de chegar aqui em São Paulo chegaram temos aqui três perguntas eu vou ler e depois também abro aqui para a sala se vocês quiserem fazer muita intervenção então essa é o primeiro com você é? então tá bom eu tô Marcelo Joaquim eu tô a Fernanda então Joaquim por favor então bom dia a todos e a todas eu tava aqui acompanhando o Twitter da nossa debate apareceu um outro tá tendo um tuitaço agora das centrais sindicais da campanha pela contínua exclusiva que é o eu tenho o bônus na política então tem um certo aprendizado também o debate que nós estamos fazendo aqui das organizações tradicionais não é? a organização do governo do Ferrari do governo popular da utilização das redes mas a minha pergunta a minha provocação para vocês é o seguinte vamos considerar que não gosto muito de usar vivemos um período de transição não gosto muito de usar a transição porque às vezes eu li um texto que tinha uma pígata muito interessante de um intelectual da idade média um clérigo portanto que dizia que desde que Adão e Eva saíram do paraíso de sermos uma longa transição a transição nem sempre precisa de quando para onde mas se considerando isso tem uma nova tem uma transição são novas formas de representação que a organização do Estado Democrático tal qual conhecemos desde pelo menos dois séculos não funciona mais é uma crise da representação os partidos políticos tampouco funcionam mas queria explorar esse dilema porque poder de Estado poder de polícia poder do exército poder da moeda o poder continua concentrado verticalizado e digamos para que quem os detém não não tem horizontalidade não tem democracia ou seja tem um conflito permanente entre concentração do poder para a classe que domina para a classe dominante e a participação popular e a democracia esse é um conflito fundamental do século XX da minha ação da democracia para os liberais o grande problema da universalização da soberania popular pelo voto é o debate quanto mais participação popular quanto mais abrangente for o poder de decisão mais problema terá para o exercício do poder daí na democracia clássica a tentativa por conta dos liberais da limitação do voto limitação da participação certo mas em última instância por mais que ampliemos a substituição para um poder verdadeiramente democrático não com ele não coexistimos então eu eu queria fazer essa provocação porque na ideia da horizontalidade por exemplo da utilização de novas formas de tecnologia nós nos deparamos com um limite óbvio o facebook é uma grande empresa o google é uma grande empresa esse é o limite eu estou exatamente provocando o facebook é uma grande empresa o google é uma grande empresa nós temos propaganda de graça agora do google que está promovendo uma campanha sobre boas sobre coisas boas isso é uma limitação ou não o que eu creio que nós não podemos deixar deixar passar esse tipo de conflito esse tipo de contradição porque se não é assim tem um mundo arcaico que está ruindo e tem um mundo novo vigoroso democrático que está surgindo não é bem assim então eu gostaria de ouvir os e o vilas sobre esses temas só dar um informe dar um informe que eu estou olhando aqui o facebook estava prestando atenção mas chegou aqui uma mensagem do estadão que tem tudo a ver com esse debate que o presidente do irã acaba de de tomar uma posição contra a linha dura liberando o whatsapp porque a linha dura lá proibiu o facebook em 2009 né porque aquelas grandes manifestações populares no irã contra a fraude nas eleições foi mobilizada através do facebook do twitter né que levou aquele movimento verde e a juventude na rua então desde aquela época em 2009 que o governo iraniano proibiu o facebook e o twitter e tentou agora a linha dura barrar o whatsapp o presidente que está levando um ar de democracia para aquela sociedade milenar né uma potência do oriente junto com o ministro da relação exteriores e com o ministro da cultura barrou essa iniciativa da linha dura iraniana então é uma demonstração de como é importante essas ferramentas né pra pro aprofundamento da democracia para a desbubada de regimes totalitários como no Egito por exemplo que os militares estavam há décadas no poder e foi através da mobilização da juventude que surgiu a esperança da primavera árabe que hoje está com as suas flores né todas cortadas então queria dar esse informe aqui que eu acho muito relevante a outra coisa é falar sobre um pouco as manifestações que ocorreram em junho do ano passado que eu percebi não só eu como a militância do movimento negro que aquelas mobilizações que levou muito jovens de classe média pras ruas não sensibilizou a juventude negra eu fui em algumas manifestações no Rio e a gente não via a juventude negra presente no Rio não não vimos a juventude negra a juventude negra não participou daquelas mobilizações teve um grupo que participou fez uma caminhada até o busto de zumbi mobilizou cerca de 250 300 jovens negros mas dentro da passeata mas com uma bandeira de luta própria por que não se mobilizou e não se sensibilizou porque existe o extermínio da juventude negra nesse país são mais de 50 mil assassinatos por ano e essa juventude não via a solidariedade da juventude branca não via a solidariedade da classe média então é um debate que nós temos que fazer como nós vamos entrar nessa juventude que se sente abandonada pelo Estado se sente abandonada pelos partidos todos seja de esquerda ou de direita se sente abandonada pelos movimentos sociais pelo movimento sindical pelo movimento estudantil nem se fala pelo movimento popular que não dialoga com essa juventude que está nas favelas que está na periferia seja nas favelas do Rio seja nas periferias aqui de São Paulo de Salvador então é isso que eu queria ver como vocês trabalham porque a gente viu as lideranças que se reuniu com a presidenta que foi que deu entrevistas todas lideranças brancas por outro lado foi dito aqui esse fenômeno do rolezinho que é o fenômeno da juventude da meninada negra é a garotada negra que está indo para os jovens está indo para esses espaços onde essa juventude nunca teve oportunidade de ir consumir se manifestar e a resposta que o Estado deu qual foi? o Estado e a justiça eu fiquei estarrecido quando eu vi tribunais de justiça parece que aqui o de São Paulo se dando parecer favorável aos donos dos shoppings proibindo essa juventude de ir para esses locais então essas questões que eu gostaria de colocar e ver como vocês trabalham essa questão da juventude negra que não participou dessas manifestações que o Bernardo depois queria desenvolver mais a questão emocional da questão motiva que acabou tendo que passar rápido porque a apresentação era para uma hora então os vingos não se cortaram mas acho que é um ponto interessante e que vale a pena a gente desenvolver eu queria mencionar dois pontos um é a questão da participação outro dia estava lá com o Ricardo Lúcio e falou que o MPL promoveu um conceito participativo de transporte na rua então é interessante como imagem porque dentro de um certo marasmo do OP que hoje não sei dependendo de algum ciclo de pouco se fala sendo que era em algum momento na esquerda mundial ele tomou uma dimensão no contexto difícil no liberalismo extremamente hegemônico era uma grande esperança de uma nova prática da esquerda e é impressionante como hoje claro que a participação está em pauta mas a forma do OP parece que até infelizmente perdeu bastante vigor ou está sendo menos falada e uma coisa que eu acho que era interessante vocês mencionarem é um pouco o governo federal lançou participatório participa BR como que vocês veem isso antes o marco civil teve uma consulta pública que foi importante mas como é que vocês veem essa não sei se chamaria de abertura mas essas iniciativas do governo por outro lado eu fico sempre assim na dúvida que tem um a gente às vezes reforça muito a participação mais política e onde pouco fica a economia nisso tudo tem uma quando a gente tinha para ser antigo os soviets eles eram operários e soldados e claro que nesse tempo não tinham as mulheres não tinham os camponeses embora tivesse um tipo de unir outras formas na Rússia rurais que seriam talvez comunas mas eles eram ao mesmo tempo uma democracia política e econômica tinha uma função uma ideia de organizar a economia também e eu acho que muitas vezes no dialogo do que o Joaquim colocou como é que a gente vai pensar a participação em relação a moeda em relação até a questão do bitcoin que é toda uma polêmica tem a a economia como que é energia como que a gente vai discutir no Brasil a produção e distribuição de energia como que a democracia funciona aí mas a gente tem um pouco esse desafio de pensar isso o segundo ponto que eu queria comentar é que a diferença é um valor a diferença é positiva a diferença tem que ser incentivada isso é muito bom o outro lado uma segunda parte dessa celebração é que a gente também tem que articular as diferenças de alguma forma historicamente na tradição da esquerda mais de uma ideia de síntese do que a articulação de diferenças era a forma partida que fazia isso no Brasil várias circunstâncias tinham várias instituições agregadoras o que o Guilherme falou CUT MST PT o MNU no momento inicial tinha um movimento bem unificado tinha uma acho que tinha essa ideia de agregar a UNE mesmo feminismo LGBT tinha organizações então nesse sentido o Brasil realmente tem uma diferença mas ao mesmo tempo fica como vocês pensam essa articulação das diferenças porque também pode ir para o lado ruim que aí é o fragmento de ficar muito fragmentado claro que não é uma por isso que eu reforcei a questão da diferença não é para vir com um discurso supostamente como assim as pessoas antigas mas tem que articular as diferenças muitas vezes eu tenho contato com muitos coletivos e tudo mais me encostia um pouco que a a não ser feita da articulação das diferenças em algumas instâncias alianças para certos temas e tudo mais acaba se fazendo o jogo no poder o poder no poder ao qual de diversas formas aqui a gente se opõe então e a própria a própria questão da organização política é o nó das revoltas globais você viu o Egito talvez tenha tido a maior manifestação da história da humanidade alguns dias eu não sei então tinha ideia chegaram a falar de dezenas de milhões de pessoas mas no fundo a alternativa concreta no Egito entre um conservador e uma ditadura militar que sempre tinha apoio e simpatia dos Estados Unidos então esse infelizmente que foi a coisa belíssima pra citaria e tudo mais não conseguiu gerar uma alternativa política nacional e o que é curioso é que a Espanha seria talvez um dos países onde essa efervescência social organizativa foi mais forte se propôs a criar um partido um partido x então tem essa essas coisas que eu acho que são interessantes por fim só eu falando um pouco com o Marcelo eu acho que junho foi mais negro do que você colocou por exemplo a campanha cadê o Amarildo depois aqui o que sem atos do MIM acho que mesmo a questão da polícia nunca teve tão empata num período recente eu acho que teve uma acho que de alguma forma eu percorrendo talvez não fosse exatamente a cor como é do Brasil mas eu vi bastante negros e eu acho que também tem uma questão que as organizações que viraram tradicionais do movimento negro não dialogam com essa juventude mas eu vejo eu vejo uma participação aí forte vou agora só antes de passar para a Gisele ler três perguntinhas que chegaram comentários e aí a gente abre de novo para vocês o Luiz Cinta de Santos São Paulo ele pergunta a internet pode ser ele diz a internet pode ser usada para o bem ou o mal vejam o caso do Guarujá quem atua nas redes pensa em fazer algo alguma campanha de conscientização a segunda Marcelo Madeira de São Paulo a internet poderá substituir a política tradicional terceiro Rodrigo César de São Paulo sugere engajamento na campanha para a Constituição exclusiva do sistema político hashtag eu tenho voz na política já vou pedindo desculpas aqui agora a gente tem pouco tempo para enfim colocar tantos elementos aí que foram levantados nas perguntas agradeço muito e aí eu fico à disposição depois se alguém quiser passar diretamente eu estou lá à disposição para responder eu vou começar então falando sobre a provocação da transição eu gosto muito de usar essa ideia de transição para finalidades didáticas vamos dizer assim eu concordo plenamente que isso é muito amplo mas de uma forma didática qual é a transição para chegar na participação ela começa de um passo essencial que se chama acesso à informação então para a gente levar em conta na história da humanidade esse movimento ele tem origem no iluminismo então tudo isso que a gente está vivendo agora a abertura ao escrutínio e a apropriação dessa informação para que as pessoas participem com qualidade a gente pode falar que começa no iluminismo então assim acesso à informação é uma base é uma base muito importante e eu chamo assim o primeiro passo porque do acesso à informação você prevê para um segundo passo tem uma palavra em inglês chamada accountability que em português a gente traduz como prestação de contas então não é simplesmente olha está aqui eu estou fazendo isso mas olha aquele processo que você participou você colocou as suas preocupações as suas demandas eu peguei o dinheiro do orçamento e realizei essas obras essas atividades da seguinte forma então não é só o discurso é a ação e as pessoas também fazerem parte dessa prestação de contas para que? para que a gente possa ter a base tudo isso ser a base para efetiva participação social então que eu acho que vários colocaram aqui elementos muito interessantes tem desafios muito interessantes então eu quero explicar a transição nesses vários modelos para a gente estar vivendo maior acesso à informação com a transparência das ações do governo a maior prestação de contas sobre elas e para tudo isso possibilitar a efetiva participação então já fazendo um gancho um pouco com essa pergunta de novas ferramentas que o governo federal tem realizado como participatório a gente chega não só a ela mas a outras ferramentas também tanto online como também offline posso pegar também o exemplo das conferências nacionais que já tem algumas décadas de conferências nacionais então eu chamo tudo isso de plataformas de participação no virtual e no presencial e o que a gente está assistindo que o acesso à informação é uma pré-condição a maior prestação de contas é uma pré-condição mas não necessariamente isso pode garantir a participação porque eu acho que tem uma coisa que resume tudo isso é o diálogo ter consequência então o que as pessoas no fundo estão buscando é diálogos com consequências eu tive a oportunidade de participar da Consocial a Conferência Nacional de Controle Social e vivi muito intensamente essa experiência e hoje eu vejo uma certa um pouco de ceticismo desses canais tá você quer me escutar pra quê? há 20 anos eu estou falando essa mesma coisa e não vejo sair do papel um plano nacional de controle social ou um plano nacional de educação olha tem um novo plano nacional mas por que você não executou nem aquele oque que a gente passou tantos anos discutindo então um pouco desse desgaste das plataformas existentes de participação social então à medida que as pessoas estão percebendo que existem canais onde elas podem dialogar umas com as outras e de repente esse diálogo ter consequência é aí que a mudança começa fazendo um pouco a analogia os consumidores hoje estão percebendo que reclamar no facebook contra uma empresa tem um poder enorme e as empresas já estão percebendo e colocando canais dedicados nessas redes sociais pra dar a solução aos problemas de forma muito rápida pra que não aconteça o que? a viralização da reclamação então como é que a gente pode transportar isso pro cenário que a gente vive na política ou seja como é que o diálogo pode ter consequência então é um elemento importante aí no debate que como foi apontado tá passando por intermediários a gente sim tem intermediários já foram apontadas as grandes empresas privadas que enfim detêm essas plataformas então hoje a noção de que o que é o gratuito não existe o gratuito se você tem acesso a esses serviços dessas redes sociais dos buscadores dos concentradores de informação alguma coisa tá sendo dada em troca então você é a mercadoria o seu o seu tempo que você passa alimentando com os seus dados dessas plataformas é a nova mercadoria é a nova moeda então que também é algo que muitos não estão atentos pra esse novo mundo que nós estamos inseridos e chamando já fazendo um link também com como articular as novas essa diferença sem dúvida a grande riqueza das redes é a heterogeneidade então é algo fantástico que através da tecnologia essa ampliação do tempo e do espaço que o Guilherme colocou o que é possível hoje eu afetar e ser afetada por pessoas por realidades muito distantes de mim então que pessoa eu vou me tornar a partir do momento que eu consegui conversar com alguém que está passando dificuldades na Síria que pessoa eu vou me tornar a partir do momento que eu compartilhei as ações que estou realizando aqui no Brasil numa outra realidade muito diferente na Europa ou no Sudeste Asiático e quem eu estou transformando do outro lado então isso é algo sem precedentes na história da humanidade e como organizar tudo isso é é um sistema orgânico acho que talvez os sistemas biológicos os modelos biológicos possam ser aplicados para tentar levantar algumas hipóteses e algumas explicações então infelizmente eu não vou ter tempo de explorar um pouco esse lado dos sistemas orgânicos e passando rapidamente pelas perguntas que vieram do virtual a internet é uma ferramenta a tecnologia é uma ferramenta e a gente está buscando justamente compreender quem utiliza como utiliza e para que utiliza são perguntas muito importantes e profundas que nós somos atores e também observadores dessa história e essa questão de se vai substituir ou não mais uma vez ela é um componente então a forma da gente se comunicar é um componente de um contexto maior e enfim desculpa se eu passei muito rápido ou se algum ponto ficou descoberto mas agradeço novamente a oportunidade desse debate que foi muito rico para mim eu queria falar para ela uma tentativa de mudar isso então o sinal de conferência a 64 conferência do governo Luna o povo aqui do jeito da criança do Rio de São Paulo falou assim sempre em conferência depois de dois anos quatro anos rediscute tudo e daí você não viu isso pode ser cumprido então o movimento social da zona sul de São Paulo criou o seguinte site conferência permanente pontual o que eles fizeram esse aqui ainda está no bem os achamentos pegaram todas as deliberações da conferência do dia do adolescente mapearam pela cidade cruzaram o mapa da cidade com todos os dados públicos então aqui está vendo esse mapa aqui isso aqui é do Jardim Celeste lá da zona sul ali em cima tem creches escolas municipais escolas estaduais escolas particulares pons de cultura conselhos tutelares acolhimento institucional mostra equipamento de saúde você clica ou desclica e isso aparece ou não isso é formulado para os conselhos tutelares de jeito que o adolescente então tem o plano de execução você vê lá o que tem de execução para cada um dos pontos quem é o conselheiro do seu bairro se aconteceu alguma coisa de quem você fala em que estágio de execução está cada média está cada meta então se eu tivesse um sistema desse de conferência em tempo real a ideia deles é esse passamento da política no tempo tudo que a gente custa na conferência está aí separado por área e por bairro quando foi cumprido em cabo para quando a gente começar uma outra conferência a gente começar a partir de exatamente o que o governo fez e mais tem um espaço aí que as pessoas podem entrar os moradores da área e votar no que ele acha central ou seja, o governo teria uma visão em tempo real do que ele acha central e você conseguiria um jeito da sociedade civil de cobrar e fiscalizar o governo e que as conferências não fiquem perdidas no tempo acontece o tempo inteiro isso escuta, escuta de volta tá quais são as metas como se separa quando você vê se o território é uma ferramenta política de perpetuação do tempo das conferências é uma resposta que o governo social criou e que eu não vi nada parecido ainda por aí mas o governo não escuta isso o governo já escutou mais esse governo está recolando um pouco eles estão refazendo agora para a conferência que vai ter de exigência do assente que são vários a gente tem um problema de emprego muito ouro de governos com pouco nenhum diálogo com a sociedade civil e com muitos outros espaços de diálogo é só para você conhecer na verdade é sem consequência institucional porque tem uma auto-organização importante tem essa consequência sim e tem uma perspectiva talvez agora ter um pouco mais de abertura com o poder municipal só para aproveitar que já estou aqui e falar um pouco com o Joaquim com o Marcelo tem um movimento que se chama Rede Mocamos um movimento que junta a cultura de Itá as comunidades quilombolas paradas pelo Brasil e eles falam o seguinte comunidade tem que decidir inclusive a noção das tecnologias lá e eles falam uma coisa sobre as grandes empresas que você colocou sobre o Google em particular e falam o seguinte informação interna a metáfora que eles usam se deixar a sua informação os dados pessoais um servidor de outro um servidor gringo é você plantar em terra que não é sua qualquer hora eles podem pegar e tirar aquilo o movimento negro o movimento negrificado o poder para o povo preto eu poucos vejo no espaço de cultura digital mas tem grupos que são majoritariamente negros que tem discussão muito interessante a Rede Mocamos é um o povo de ascendência negro e indígena o coletivo por aqui é outro a Casa dos Meninos o povo que fez isso aqui a presidente hoje da casa é uma jovem negra de 23 anos para fazer isso aqui já gerou uma outra coisa na esfera do governo federal que virou o cultura educa.se cruzaram todas as escolas do Brasil só que eles fizeram em software livre isso aqui é a base do Google Google Maps aqueles que fizeram em OpenStreetMaps que é um software aberto ou seja esses dados aqui os dados nossos da nossa conferência das nossas créditos da nossa ponte de cultura estão sediados no servidor do Google na Califórnia eles não se pertence ao construir OpenStreetMaps você produzir o seu servidor você está construindo nossa própria terra mas o que eu estava falando assim no grande evento o junho é um espaço muito importante mas um amigo nosso até do PT o Will comentou parece que cada manifestante é um post como é que se organiza a luta coletiva no tempo a partir disso essa é a pergunta que fica e eu acho que alguns movimentos souberam melhor organizar a luta política no tempo do que outros tem o povo do movimento negro da Rede Mocamos o povo do círculo palmarino aqui de Budazart do Jorim eles estão conseguindo dialogar e organizar isso no tempo entre a série de outros movimentos centrais sindicais por exemplo que não conseguiu nem entender o que estava acontecendo ali porque tem um momento da catarse política da vontade de participar com o Júnior a questão para quem é eleitante quer transformar o mundo sabe que a luta cotidiana é organizada no tempo e no espaço como é transformar esse momento de catarse desejo de transformação em luta por dia cotidiana dentro de diversos espaços acho que essa questão é central todo mundo quer participar tem acontecido grandes revoltas como já disse pelo caso do Egito essas revoltas organizam e conseguem organizar luta no espaço dentro depende muito do tipo de discussão que a gente se coloca e do tipo de espaço de discussão política se você depende exclusivamente de diferentes proprietárias a chance de você ter seu espaço sumido é gigantescamente o WhatsApp por exemplo que ele citou o WhatsApp é um programa profundamente espião que rouba dados seus rouba fotos do seu por exemplo não uso mais apaguei o WhatsApp embora ainda use empresas de grandes empresas Google, Facebook Facebook é uma coisa maluca um dos passos mais curtos que tem de discussão e é controlado por uma empresa privada como se fosse uma grande praça um grande parque no qual todo mundo emite opinião mas esse parque tem manutenção no Santander faz de conta e mais tudo que é dito lá pode ser aglutinado em grandes dados de geração de valor ou não entende quando entra no Facebook o que você está fazendo você está trabalhando quando entra o dinheiro você está trabalhando você está trabalhando para quem? é bom botar essa metáfora de trabalho e de economia às vezes que inclusive o público que o professor Abrão talvez compreenda melhor cada digitada cada clique cada curtir que você dá no Google cada e-mail que você escreve no Gmail você está gerando valor não só o valor de ter a sua informação particular que também é um valor mas o valor de conseguir juntar essa informação com um monte de gente o Facebook é uma caixa preta com acesso à internet a gente não consegue procurar dentro da liberdade que a gente queria cada coisa que você está fazendo lá você está sim trabalhando não é trabalhando você está dedicando atenção usando o que é de escolha curtir não é curtir você está dando perfis a sua atenção dedicação da sua atenção do seu tempo para uma informação que passa a ser de propriedade deles e que pode ser agrotinada com outras então eu queria que isso ficasse sempre que você está em uma grande rede proprietária e você está usando sua atenção usando seu discernimento para ler uma matéria e não outra para que cara curtir aqui ou não para deixar sua opinião sobre uma coisa você está sim se comunicando com as pessoas que querem se comunicar mas ao mesmo tempo você está gerando valor para ser grandes empresas é trabalho seu para enriquecimento de outro quando você vai em ferramentas livres abertas de código aberto ou sites que apagam os logs os registros por exemplo em vez do Google como mecânico de busca existe o DuckDuckGo que ele não faz perfil não guarda suas informações é uma coisa em vez do WhatsApp que não respia você tem outras possibilidades tem espaços livres que a gente está criando que precisa criar mais no qual o valor não é apropriado por empresas o valor permanece só para as pessoas nos grupos sociais estão envolvidos tem muitas questões acho que é impossível responder todas acho que tem vários pontos que eu sim gostaria comentar por um lado ele falou uma coisa interessante que é o formato dos partidos e a relação com os movimentos no Brasil mas eu acho que no fundo também pode ser uma desculpa para eu falar que é tudo diferente que o mundo dialoga porque eu já vi aquele trem passar dos 80, 90 por exemplo nas chuvas na Itália países que eu conheço bem movimentos populares todo mundo estava incorporado nos partidos nas prefeituras nos movimentos nos bairros todos era uma coisa muito popular e foi se perdendo no sentido na Itália centros ocupados autônomos Boronha vamos falar que o Estado tem várias camadas que o Estado vamos falar federal central as regiões e as prefeituras na Itália agora mesmo hoje a metade do país está governada por movimentos pelo 5C e por coisas totalmente totalmente com tributárias participativas são conselhos na Espanha mesmo tem bosques que não são do Estado nem do privado é o conselho dos velhinhos são governos do comum isso é milenário sempre esteve por lá eu acho que sim é possível que aqui na América Latina no geral tenha uma relação com os movimentos mais intensa e abrigado mas que também está quebrado está ineficiente está insuficiente está complicado não tem também o perigo da cooptação eu vejo muito ativista no movimento que no fundo dos fundos vive dos sanitais do governo das alianças dos políticos de cada prefeitura Estado governo federal que no final das contas fica calado nas críticas que os civiles têm porque depende dos sanitais e vão sempre para os mesmos ou seja vamos ver está tudo meio prostituído cara mas também não tem ninguém muito calado não não por isso é junho não é o caso mas por isso é junho importante por isso por uma revolta simbólica subjetiva importantíssima líquida que leva muitos maus-tálias por fora desses espaços região Estado que isso falando do participa.br participatório para mim foi um tempo fraco participa mais interessante mas eles mesmos e confessam que alguma coisa está falando porque cara a gente coloca numa wiki um artigo que tem cinco comentários e justamente um pouco que eu estava falando que a conversa política a criação política criação biopolítica está acontecendo de fato em muitos espaços plataformas ruas redes muitos deles não proprietários que é muito interessante e por isso tem um conceito muito interessante que o marco teórico é surgido dos protótipos colaborativos das revoltas dos últimos anos na espanha tem muita gente que fala de instituições instituições que brincam com a ideia de que a instituição já é parte do passado mas principalmente está definindo a instituição como uma coisa líquida aberta sem mudo sem dentro sem fora essa galera que está pensando os novos paradigmas do comum a instituição na outra galera vem da academia são ativistas hackers programadores de código e depois de prototipar nas praças nas ruas nas redes plataformas de participação política de ver como que uma assembleia de bairro está analisando mesmo a política do bairro e da cidade ele já chega na conclusão que porra isso aqui é uma instituição mesmo e por aí eu acho que também é um perigo pensar só nos resultados concretos em quantitativos de partidos dentro desses formatos e espaços seja prefeitura seja espaço de participação política porque acho que a política está acontecendo em muitos lugares e está já influenciando bastante essa macro política casos concretos tipo o do fala da escolha porque tem bastantes por exemplo tem já parcerias de espaços do estado que foram ocupados pela sociedade civil que tem uma parceria tipo o seguinte essa fábrica é de vocês e lá é uma assembleia horizontal com imigrantes da Jamaica com feministas com hackers com velhinhos e é tipo uma fábrica que é propriedade do estado mesmo e já tem uma parceria de colaboração mesmo entre os dois tem espaços urbanos autogovernados e não chega a polícia batendo não chega a prefeitura falando vocês têm que fazer o que a gente fale na prefeitura mas a prefeitura chega e fala cara isso está tão interessante que vão fechar uma parceria para que seja um autogoverno comum esse autogoverno do povo em espaços concretos muito nos urbanos está criando um novo protótipo de política da multidão protótipo de nova palavra protótipo são protótipos participativos urbanos rurais não só urbanos que estão criando novas instituições líquidas que dialogam de fato já com as antigas eu acho que não seja uma coisa que o novo vai substituir tudo de um dia para outro de uma forma radical acho que não estou escrevendo pesquisando bastante tudo a semática da palavra revolução a semática de tudo que a gente acha porque a gente tem que falar dialética porque a gente pensa que tudo surgiu iluminismo cara se os conselhos dos comuns dos bosques do norte da espanha são celtas o conselho das águas de valência são árabes porque falamos ainda do iluminismo que aliás para mim é tudo o contrário da cultura hacker do protótipo é um pensador que dá uma definição da validade categórica que não dá para mexer uma vírgula então tipo iluminismo caralho cara acabou essa porra não pensar em novos paradigmas políticos vai mixar aproveitar o que tiver de bom porque tem bastante ou seja não é isso não é mais que é bom é não o momento de derrubar o prédio do ministério da democracia sim aproveitar o que está servindo ainda reciclar remixar e ver que espaços novos de diálogo e de construção política acontece por exemplo na Espanha tem um fenômeno que são as maréas que é a maré são tipo sindicalistas pessoas de partidos indignadas pessoas assim das populares e ninguém está lá falando em nome do partido político com madeira é a maré branca e da saúde pública defende a saúde pública e de qualidade a maré verde e educação e por exemplo agora tinha uma tentativa do governo da regia da madrid de privatizar a água e foi barrada como protestos multitudinários 100 mil 200 mil pessoas todas as semanas uma maré branca onde médicos pacientes ativistas sindicalistas partidos todo mundo junto e foi feito tipo um referendo nas ruas com urnas papelão tipo todas as praças da cidade tinha uma urna um dia do ano passado da região da madrid 6 milhões a área metropolitana 1 milhão e meio votou fisicamente contra a privatização o que aconteceu que um juiz parou a privatização tipo a coisa subjetiva impacto na rede na mídia ter uma boa parte da população de uma cidade votando fora do estado no lateral fez que um juiz falasse cara eu concordo com a maré branca que não pode ter privatizado mesmo a água desculpa a maré azul a branca essa luz então sei lá é interessante como um movimento a rede autogovernado votando participando fora do sistema dos espaços de diálogo que tem influencia a opinião pública e influencia o poder de judiciário e muda a política e faz política eu acho que está acontecendo a coisa da política em muitos lados acho que as jornadas de junho tem influenciado sim muitas votações leis duvido que o marco civil do Brasil tivesse sido aprovado sem o jornais de junho eu duvido muito um desobramento super interessante e esse impacto subjetivo eu lembro da dina bombada tuitando os royalties o petróleo o porra isso do povo quem votou o voto no congresso eu fui agir uma polada pautada pela jornada de junho ou seja é tudo um pouco mais transversal por isso acho que essas leituras que a gente faz de qualitativo partidos é tudo delicado acho que tem que repensar mesmo isso sabendo que nada vai substituir o sistema mesmo inteiramente aos poucos são peças protótipos que vão substituindo de uma forma ninguém sabe porque é o sistema que depois muda tudo eu lembro que o casamento gay na Espanha que teoricamente é um país católico agora é o país do mundo que é mais 60 do que o casamento gay 90% as velhinhas e isso modificou tudo no sentido do impacto subjetivo de movimentos de gays ativistas inclusivos protestos super grandes e aqui estava acontecendo eu vejo um impacto simbólico subjetivo dos movimentos das redes coletivas superfis para o Brasil muito interessante acho que para mim o mais interessante é essa revolta simbólica de modificar outros mitos fundacionais do Brasil do homem corjal tudo acho que foi para outro lugar por que quem falou que a gente é um homem corjal que nunca fala não e que nunca sai para a rua somos homens não tem nada muitos dos mitos fundacionais acho que pode acontecer ocupar tipo quebra tudo por que uma elite intelectual ou uma sociologia criada muito de cima para baixo cria os mitos da sociologia do país aqui acho que está sendo fixado no tempo real o país dos vândalos para mim é muito mais interessante que o Brasil do homem corjal também é é interessante uma construção é rede subjetiva conectiva que vai modificar tudo a gente não sabe daqui a um ano dois tipo uma década mas eu acho que daqui a 20 anos o planeta vai ser muito diferente do maior que está bem mas realmente não sabemos e também me interessou bastante o que ela falou de como que se identifica com redes coletivas de outros lugares da síria por exemplo na de Panequise foi feito um crowdfunding para fazer um hospital na síria o que fez construiu um hospital com grana dos cidadãos na síria então é tipo aqui eu estou pesquisando pessoalmente os links à turquia e do Brasil porque teve uma conexão simbólica fortíssima semântica nos primeiros grafos do passe livre tinha uma maioria de contas purcas principalmente nos dois primeiros dias de lá começou a galera a cantar coisas de taxinha da turquia da turquia também em tempo real isso fica ficus BH conectou com o GESI PARK turquia dia 9 de junho isso foi três dias antes da conexão BH São Paulo com o passe livre uma questão urbana também mas estava já os ativistas BH linkados com a turquia tipo um país teoricamente muito distante culturalmente enfim eu acho que uma conexão local em tempo real que eu acho que tem muitas fronteiras que estão sendo diluídas no sentido metafórico e uma conexão que em lugar de pensar na conspiração internacional para roubar essa esquerda do Brasil que é um discurso que muita gente fez não estou falando de você mas tem um pessoal que está falando que é porra Júnior são as direitas neoliberais do mundo não há em lugar disso a gente deveria pensar que um neo-internacionalismo rege porque os memes do marxismo e anarquismo do século XX 19 e 20 foi uma coisa do internacionalismo operário agora é um neo-internacionalismo rege a referência que o cartaz que chegava de Moscou para a guerra civil espanhola demorava um mês agora demora dois segundos explodindo o que é o meme feito aqui ou seja o neo-internacionalismo rege é pesado e todos os reforços dos governos dos partidos do capital para derrubar esse neo-internacionalismo e ainda manter essa estabilação de uma forma multivartical é um fato tem atos de solidariedade para o planeta inteiro com aquele contexto que tem no Brasil cadê amarindo o mundo inteiro apoiando e aí é uma conspiração global contra a estabilação brasileira ou é um ato de solidariedade de solidariedade interconectadas eu acho que essa é a minha última comunicação mas eu não estou falando muito das falas daqui estava falando mais das falas do escuto da esquerda mais institucional obrigado Bernardo Guilherme quer falar de novo pode falar depois a Patrícia depois passa a Patrícia desculpa não, não, fala fala não, não, fala não, só falar que fui buscar na UF Internacional sobre movimentos sociais e nossas tecnologias o que o povo que está pensando que está estudando isso acha que as nossas tecnologias vão fazer um movimento social se ele vai ser mais fluido instantâneo vai ser mais por área por causa específica se na verdade vai organizar os movimentos e as causas vai realizar com o tempo e a resposta geral é o seguinte os caras não sabem não sabem não há consenso no mundo hoje nem na academia nem na rua nem no partido em lugar nenhum o que há consenso hoje é que é um momento muito bom para repensar a política e para testar práticas novas então só para deixar quando estava com esse programa eu estou tentando colocar na fala para criar um diálogo entre os conjuntos de funções que a gente faz cotidianamente em conjunto de militares e companheiros que por exemplo o Brasil eu acho que rede rua vai ser anacrônico falar daqui a pouco não faz mais sentido falar porque as pessoas estão lá na rua criando imediatamente o ato na rede e as pessoas estão na rede estão potencializando não faz sentido só que enquanto o Brasil ainda tem 40% dos homicídios com a internet nem todos vão na larga ainda não vai dar para falar que juntou tem um problema de infraestrutura de rede e a gente parte de um estado de bem-estar social não consolidado em mediados rurais mas enfim o recado geral e final é o seguinte tem práticas interessantíssimas tem casos pequenos e grandes a gente tem que se apropriar entender ver o que está acontecendo sempre usado para que final um laboratório gigantesco de práticas políticas possíveis que eu acho que são interessantíssimas e no meu ponto de vista a minha opinião é que vai mudar tudo sim eu não tenho a menor dúvida como teórico como militante que sou de cultura digitária eu não tenho essa dúvida vai mudar sim a forma de participação política a forma de representação política capacidade popular de se organizar e de lutar eu acho que não é só vai mudar como já está mudando é só o começo e para a relação no meio tradicional a gente vai ter uma crise generacional de uma geração que foi formada com um tipo de tecnologia de comunicação de organização e tem uma nova geração chegando que vai chegar nas direções onde houver vai criar espaços horizontais onde for possível interessante criar eu acho que é só o começo e convido todo mundo a conhecer os exemplos aqui no caso que é esse acaso dos meninos de São Paulo por exemplo sensacional tenta destinar cultura digital o trabalho popular de base cotidiano basicamente é isso eu tenho muita informação e muita coisa bacana para pensar em torno de ser econômica eu só queria fazer uma observação que é a seguinte a partir de experiências diferentes de nós quatro e a gente colocando aqui as coisas mais bacanas que a gente vê tentando compartilhar isso e chamar as pessoas para pensarem junto e tentarem entender o que está acontecendo o Joaquim comenta mas então o pessoal já está usando o Twitter nesse momento inclusive está aqui no Twitter então mas o Facebook é uma grande empresa a gente não está falando só das ferramentas não é disso que se trata e se apropriar de uma ferramenta e usá-la da mesma maneira que a gente faz as coisas tradicionalmente não quer dizer muita coisa quer dizer simplesmente consumir a ferramenta e a crítica do Facebook ou do Twitter ou do Google ela é feita pelo movimento hacker ela é feita pelas pessoas que tiveram no Brasil Jacob Atamol né discutindo gente que apoiou o Juliana Assange que faz parte do Inquilix veio aqui para defender o marco civil é gente de software livre de liberdade na rede que faz essa crítica então não muda muito a gente não aproveita muito dessa conversa se a gente se concentrar nisso a gente está falando na real uma coisa mais profunda é uma mudança nos processos e nos métodos e aí é isso a política está sim sendo remixada e ela está sendo remixada em cada um desses movimentos que a gente citou aqui agora hoje e na rua né então quando o Marcelo perguntou mas espera aí só tinha classe média cadê o pessoal do movimento negro eu não sei o pessoal do movimento negro não se sentiu participante da campanha cadê o Amarildo quer dizer de um questionamento que é fundamental para a juventude negra brasileira que é está tendo um dinossílio na rua a polícia está matando jovens negros de periferia cadê o Amarildo a família do Amarildo na favela da Rocinha negra brasileira e pobre isso veio da rua isso veio das jornadas de junho como assim o movimento negro não estava lá e o classe média estava lá então a minha grande pergunta é por que que existe uma dificuldade tão grande uma falta de permeabilidade tão grande para perceber isso já democracia política é democracia econômica deles de abrimadas eu acho que sabe se eu não sou acadêmico então vocês podem dizer melhor que eu quando o MPR fala em tarifa zero e discute mobilidade política urbana de mobilidade o MPR está questionando as empresas de transporte que são grandes empresas no Brasil e tradicionais quando o MPR fala em tarifa zero ele diz assim como é que vai ser financiada essa tarifa a gente vai aumentar o PPU para as grandes propriedades e aumentar o PPU para as grandes propriedades é coisa absolutamente de esquerda é uma bandeira da esquerda então qual é a dificuldade de entender que sim a gente também está falando de democracia econômica quando as pessoas dizem peraí não quero que construa ela um monte isso vai custar muito caro a gente pode pensar em outro tipo de energia do que a gente está falando eu entendi assim desculpa se entendi errado mas o meu ponto é assim a gente está discutindo democracia política e participação e política distribuída mas a gente está discutindo a economia porque afinal a gente está discutindo como fazer mudanças que tornem o mundo menos desigual e aí eu só quero falar a última coisa como é que a gente articula a diferença e eu estou incomodada com isso eu preciso vou acabar com isso quando eu falei no começo que eu acho que na transparência a hacker está tendo gente de esquerda emitir não é verdade a gente é de direita e na real pouco me importa porque como é que a gente articula essa diferença é quando a gente está discutindo o projeto de lei de acesso à informação e todos nós concordamos que o fato de ter dados abertos manipuláveis para o computador amplia o espaço da democracia amplia as possibilidades de participação e aí do meu ponto de vista como uma pessoa esquerda amplia as minhas possibilidades de tentar mexer com o poder instalado e uma última coisa sobre o poder instalado está lá na tela me incomoda quando o Joaquim fala sobre os donos do poder nós e aí eu estou falando nós me comendo um pouco no peito e na memória que eu tenho a parte que eu tenho dele nós somos o poder hoje no Brasil não somos todo o poder ninguém é poder é uma coisa que se exerce mas está aí o Intervozes é um movimento social está falando do poder da mídia e perguntando para a presidente do Brasil que concorre à direção que é do PT que é apoiada por muitos partidos e por muitos movimentos tem que ser mais ampla que o PT mas era presidente pô quem são os donos do poder mostra o Guarajá que fez a pergunta vocês não vão fazer nada aqui no Guarajá você está aí no Guarajá quem são os donos do poder no Guarajá o dono do poder é presidente do PT e o dono do poder somos nós é isso que a gente está dizendo o tempo inteiro não é por que não fazem nada a respeito dele não a gente vai fazer alguma coisa a respeito dele é isso ah não peraí tem uma coisa a sua última desculpa que eu preciso falar é é sobre o enxamento do Guarajá é sobre a mentalidade justiceira que existe hoje não sei se é só no Brasil mas que o pessoal do PT localiza muito bem porque sabe das arbitrariedades do Joaquim Barbosa em relação a questão que vem em sala e aí eu quero deixar uma pergunta o que é que o PT e as pessoas ligadas ao PT tem uma dificuldade por exemplo muito grande de fazer uma companhia em relação a o que está acontecendo com o Zé de Seu continuindo quando a gente fala de genocídio da população negra quando a gente fala de justiceiros quando a gente fala de arbitrariedades e de novo essa bandeira da esquerda a gente precisa discutir os nossos também e isso faz parte daquilo que eu dizia e isso é o novo não tem dessas referências que são além do tempo mas que são nossas Obrigado Patrícia Bernardo Guilherme Gisele já está aqui agradecer a participação de todos Oi? Agora você está na linha Não 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 tem disso Você não entrou Então marcar o encontro para daqui duas semanas o tema o debate será políticas ameríndias Então dia 21 de maio às nove e meia da manhã aqui na Terceira Abramo e na rede Tá? Então até lá Obrigado Obrigado pessoal